faça o seu registro biométrico no terminal. E, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir, votar a proposição da comissão e a debater as demandas do sistema sócio-educativo, entre as quais a expansão da chamada cogestão e consequente delegação do poder de polícia às entidades sem fins lucrativos, a ausência de fornecimento de EPIs, proibição dos agentes de ingressar em suas unidades portando arma de fogo e a ausência de cofre e intendência, a criação da superintendente de segurança e a ocorrência de assédio moral e perseguições, bem como o projeto denominado novo sócio-educativo. O presidente se informa ao recebimento de seguintes correspondências. Oficio da Polícia Militar de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento 1.900 de 2023 de autoria desse deputado. Oficio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública prestando informações relativas ao requerimento 1.998 de 2023 de autoria desse deputado. Requerimento 2.151 de 2.310 de autoria desse deputado, informando que, a partir de consulta à área técnica, no último pleito da Polícia Civil foi aprovado o provimento 62 profissionais para carreira de técnico assistente da Polícia Civil e 3 para perito criminal. 21.55 de 2023 de autoria desse deputado, informando que a servidora Edna Aparecida dos Reis Silva recebeu o valor referente ao saldo de suas férias em 15 de 6 de 2023. Aleluia! Oficio do Ministério da Defesa, prestando informações relativas ao requerimento 2.308 de 2023 de autoria da deputada Beatriz Serquina, informando que o número de CACs no município de Barão de Cocás e Santa Bárbara do Rio Abaixo é de 73, 103 e 20, respectivamente. O Exército Brasileiro informou também que as armas registradas de atiradores esportivos dos municípios perfazes 63, 108 e 35. Oficio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.310 de autoria desse deputado, informando que todos os candidatos aprovados no concurso para perito criminal na etapa de exames biomédicos e físicos, prosseguirem até o final do Sertã. Obrigado. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos a senhora Gisele da Silva Cirilo, subsecretária da Subsecretaria de Atendimento Sociocativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando o senhor Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Bom dia, Gisele. Presidência, convido a tomar assento à mesa dos trabalhos o senhor José Odon de Alencar Filho, primeiro vice-presidente do Sindicato Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, representando o Luzana de Assis Moreira, presidente do Sindicato Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Também convida o senhor Rubens Júnior Azevedo Barbosa, agente de segurança socioeducativo do Centro de Internação Provisória São Benedito. A presidência registra também a presença do senhor Wilson Alves Pereira Júnior, superintendente de atendimento ao adolescente da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Passa-se a segunda fase da hora do dia, compreendo a discussão e a votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 3.722-2023, de turno único, requer que seja encaminhada a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, pedido de providência para atuação por via dos programas de prevenção social à criminalidade no Residencial Icaiveira, em contagem. Autor, Comissão de Direitos Humanos, em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneça como se encontra. Aprovado. Passa-se a presidência... Ah, não tem mais uma aqui? Requerimento 3.123-2023, turno único, requer que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, pedido de providência para a instalação de uma base comunitária móvel no Residencial Icaiveira, no município de Contagem. Autor do requerimento, Comissão de Direitos Humanos, em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneça como se encontra. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado, delegado Cristiano Xavier, considerando requerimentos de minha autoria. Requerimentos 3.224 e 3.225, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos. Deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Cristiano Caporezzo. Deputado que subscreve e requer de vossa excelência seja formulado o voto e congratulações com honras ao primeiro Sargento Eduardo Santos Bertolino e ao terceiro Sargento Edgar Bruno de Freitas Silva, ambos lotados no 27º BPM, pelo salvamento da vida de uma criança em decorrência da seguinte atuação exitosa. No dia 3 de junho de 2023, na cidade de Juiz de Fora, a equipe policial, composta pelos militares referidos, foi abordada por uma família que estava com a filha de 3 anos de idade com o quadro de obstrução das vias aéreas e já desfalecendo. Imediatamente, a equipe iniciou o socorro e realizou a manobra de Remlitz por duas vezes, vindo a criança a expelir certa quantidade de secreção. Em votação, o requerimento sobre os deputados com a prova permanece com cinco anos. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao Lúcio, colega deputado Cristiano Xavier, para apresentação de requerimento de minha autoria. Devolveu a palavra para o Sargento Rodrigues, para a leitura. Primeiro requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça, Segurança Pública, Sejus, pedido por evidência, para que seja disponibilizada com urgência uma viatura com capacidade para transporte de detenças para a polícia penal no município de Sacramento. Também que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido por evidência, para que o curso base de gestão financeira previsto no Memorando 10.261.3 de 2023 do EMPM seja disponibilizado à tropa em caráter voluntário e não obrigatório, como previsto no item 5.2. Todos os policiais militares da ativa devem ser matriculados no curso conforme o calendário de turmas e a disponibilidade de vagas constante no plano treinamento. Também que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido por evidência, para fornecer o equipamento adequado para que o policial militar possa cumprir o memorando 30.006.2.2023, que impõe a anexação de fotos aos relatórios redes. Também que seja encaminhada da Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedido por evidência para rever o eventual ato administrativo que pretenda afastar o modelo de gestão híbrida atualmente adotado no Centro de Sócio-Educativo de Uberaba, bem como anular casos já existentes, os atos de remoção dos agentes de segurança sócio-educativo em exercício na citada unidade, uma vez que ilegais, na medida em que o exercício do poder de polícia é considerado uma função típica do Estado, sendo vedada a sua delegação a monitores do Instituto ELO. Também que seja realizada a visita ao Centro Sócio-Educativo São Jerônimo, no município de Belo Horizonte, para conhecerem logo as instalações da unidade, principalmente quanto à logística e estrutura de segurança, seu funcionamento, e certificar o número de menores que ali cumprem medidas sócio-educativas, o efetivo empenhado de agentes sócio-educativos e monitores, suas condições de trabalho. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra ao deputado sargento Rodrigues. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Delegado Cristiano Xavier. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater as demandas do sistema sócio-educativo, entre as quais a expansão da chamada co-gestão e consequente delegação do poder de polícia. Quero agradecer a presença da senhora Gisele da Silva Cirilo, subsecretária de atendimento sócio-educativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Agradecer a presença dos colegas deputados, deputado Eduardo Azevedo, deputado delegado Cristiano Xavier, também a presença do senhor José Odonde Alencar Filho, senhor Rubens Júnior Azevedo Barbosa. A presidência pede aos nossos participantes que possam chegar mais para frente, à medida que for... Vocês estão muito atrás, vamos para cá, vamos para as cadeiras da frente. ocupar aqui as cadeiras da frente, vocês estão muito longe. Se chegar mais colegas, eles sentam na parte de trás aí, vão ficar à vontade. Eu quero é que vocês achem. Então, tira. É do Estado? Não, tira, não quero papel, só grande. Foi a Polícia Civil lá para tentar colocar... Não, mas que hora? Não tem jeito. Bom, eu queria... Bom, eu queria... Você tem que parar desse trem, desse puxadinho de casa. Eu queria agradecer a presença de todos. E... As denúncias são tantas, as denúncias são tantas, deputado delegado Cristiano Xavier, deputado Eduardo Azevedo, que mesmo eu fazendo aqui um compilado de uma pasta, junto com a doutora Laura, que me assessora os trabalhos, ficou quase que impossível a gente conseguir compilar tudo em apenas... por tópico, sem uma folha. Então, Gisele, eu queria... Na verdade, o ideal era que o secretário também estivesse, não só a senhora, mas o secretário também estivesse aqui para poder ouvir os relatos. Porque me assusta muito, a senhora não ocupava esse cargo à época, mas no dia 23 de 12 de 2020, e aqui a gente não vê, talvez o assessor Zé Alberto possa pedir o doutor Samir e os demais auxiliários do governo que viesse participar da reunião. A Lei 23.750, essa lei que veio disciplinar de forma mais clara até quando nós permitiríamos o modelo híbrido de cogestão, em seu artigo 22, nós estabelecemos um prazo de dois anos para que o Estado ocupasse todas as funções e não o modelo híbrido com as ONGs, os CIPs, conforme tem acontecido, Gisele. O que acontece? Por que eu estou citando aqui o nome do doutor Samir? Enquanto o relator desse projeto de lei, deputado Cristiano Xavier, deputado Eduardo Zevedo, que originou a Lei 23.750, nós recebemos, eu recebi a pedido do governo no meu gabinete a assessora Daniela Baracho, que é a assessora efetiva da Casa e assessora do governo, o doutor Samir, que é a secretária de Junto, está no meu gabinete fazendo um apelo. A proposta era seis meses e depois de muito insistir, a época, me lembro, falou, olha, deputado, não dá tempo de fazer um concurso para preencher, e realmente o concurso é longo, normalmente um concurso de um policial militar de um policial civil, para ele chegar e entregar o policial pronto, é dois anos, desde a abertura do edital, passando por todas as fases de concurso, depois período acadêmico, para ele ser entregue à disposição da instituição para servir a sociedade. Então, leva dois anos. E até o processo simplificado, seletivo simplificado, me lembro como se fosse hoje lá no meu gabinete. Então, colocamos dois anos. Por que eu estou fazendo esse resgate, Gisele? Até para você entender, você não era subsecretária. Então, é preciso fazer o resgate aqui interno por parte da posição do governo. E o doutor Samir, não, deputado, se o senhor colocar dois anos aí, nós estamos tranquilos e tal. Sanciona a lei. O prazo venceria em dezembro de 2022. Dezembro de 2020, 2022. É o artigo 22 dessa lei. Mas o governo tem agido de má fé. O governo tem ludibriado a Assembleia. Eu não sei, a nossa audiência está ao vivo? Está ao vivo? Está ao vivo. Então, é bom que o secretário Rogério Greco saiba disso. É bom que o doutor Samir esteja ouvindo lá embaixo, aqui embaixo, numa sala aqui embaixo, ouça isso. Ludibriar a Assembleia? Não, eu deixo aprovar e mais à frente eu entro com uma ação direta de constitucionalidade, pedir de eliminar para suspender os efeitos do artigo. E era o artigo exatamente que botava fim na congestão. Então, eu estou pontuando isso, gente, para Gisele entender. o doutor Sabino acabou de chegar aqui, o doutor Sabino é uma pessoa tão competente, tem hora que está botando, o governo está botando em tanta dificuldade, vai lá, celebra um acordo, depois o governo entra com a DIN. Foi a mesma coisa que aconteceu com a PEC da Polícia Penal, gente. A chamada PEC da Polícia Penal, que é a Emenda Constitucional 111. O governo fez um acordo, não vota o substitutivo 2, vota o 1. Aí, o Roberto Andrade, líder de governo, vai lá, orienta para derrotar o substitutivo 2. Todo mundo vota não. Agora o 1, todo mundo vota sim. O governo todo votou sim. 58 votos no primeiro turno, 65 no segundo turno. O governo vai lá e entra com a DIN. Que relação é essa que o governo quer com a Assembleia? E esse apelo, gente, eu estou fazendo aqui, fiz no plenário, semana passada, em um processo de obstrução de um projeto do governo. E dei recado ao líder de governo com muita clareza. Vou emendar os projetos do governo em pauta, vou obstruir até tratar a Assembleia com mais respeito e que cumpra os acordos que faça com a Assembleia, que é isso que está acontecendo. Então, eu precisava pontuar isso. Porque o que está acontecendo hoje é desdobramento do descumprimento desse acordo. Começa lá no não cumprimento da própria lei 23.750. Aqui, nós temos diversas denúncias, Gisele, quanto ao não fornecimento do EPIs. viaturas do sistema sócio-educativo sendo conduzidas por monitor, monitor do Instituto Elo, setor privado, fazendo contenção de menores, algemando menores, dando busca em alojamento, dando busca em pessoas. Eu conversei muito com o deputado Eduardo Azevedo e o deputado delegado Cristiano Xavier. Você imaginou, Cristiano, amanhã, contato com servidores administrativos da Polícia Civil, ou da PM, e eles começam a entrar dentro de viatura, da busca, armado, daqui a pouco armado também, da busca, conduzir as viaturas, dando carteirada, é isso que está acontecendo. Eu não sei, eu estou querendo entender, Gisele, quem é dentro da secretaria que está permitindo que isso aconteça, que está incentivando que isso aconteça, porque a audiência pública serve para isso. A audiência pública serve para alguém vir aqui do governo e falar, não, deputado, os senhores estão errados, a Comissão de Segurança Pública está equivocada. O poder de polícia, ele pode ser delegado ao privado. O monitor, ele pode dar busca no menor infrator, ele pode conduzir algema, ele pode algemar. alguém tem que falar assim, olha, o senhor está equivocado, a Comissão está equivocada, mas tem que me apontar na lei, porque a administração pública é regida por princípios, e o primeiro princípio é legalidade. Até aquilo que eu aprendi, aprendi, no meu curso de direito, eu não lembro de poder terceirizar o poder de polícia. Então, aconteceu a rebelião. O monitor que estava lá, eu não sei se a minha assessoria, se a pessoa veio, o monitor lá do Santa Clara, é do Santa Clara mesmo? Santa Helena. O monitor de Santa Helena veio? Não. Minha assessora tentou falar com ele de todas as formas, não veio. Não, pediu demissão, disse que não estava suportando, disse que realmente as denúncias que foram trazidas ocorrem. Como ele pediu demissão, eu não posso mais convocá-lo, viu, gente? Ele volta a ser um cidadão comum sem a prestação do serviço público. Enquanto ele tem contrato, ele pode ser convocado. Depois que ele desliga, eu não posso exigir a presença dele. esse tipo de coisa que aconteceu lá no Santa Helena é o que vem acontecendo, Gisele. E aí, quando a gente vai até lá, a gente constata, eu conversei, e aqui o relatório de visita já está pronto, eu conversei com o menor infrator, um latrocida, que muita gente fica tratando aí como se fosse anjo, que não é anjo, é autor de latrocínio, é o crime cuja pena come nada, é a mais grave no Código Penal brasileiro. Ah, não, deputado, mas ele não comete crime. Está certo, ele cometeu um ato infracional análogo ao crime. A brandura do ECA pode até ser traduzida em poesia e lirismo, mas o crime cometido, não. Então, conversei com o menor latrocida, e ele relatou a mesma coisa que o monitor e que o agente sócio-educativo relatou. o monitor estava com algema e tentou algemar o menor, esse que cometeu o latrocínio, e aí a gente vai olhar a escala diária, quatro sócio-educativo. No nosso relatório, que nós fizemos, porque nós sentamos com a diretora, o diretor de segurança, a diretora geral, de lá de Santa Helena, ela me relatou qual que era o número de agentes lotados e o número de... Eu peço ao doutor Flávio trazer onde o senhor colocou aí o número. E a gente percebe claramente que o número de agentes sócio-educativos, ou seja, quem exerce segurança, Gisele, não era suficiente colocando em risco, não era suficiente para fazer a contenção. Aí sabe o que aconteceu, Cristiano? A chama reforço lá do São Jerônimo, chama reforço lá do São Benedito, saiu chamando reforço de várias unidades. Bom, se o cara sair do São Benedito, o senhor conhece muito bem o São Benedito, não é, doutor Cristiano? Para chegar lá no Vale do Jatobá, eu que patrulhei as ruas da região metropolitana de Belo Horizonte, porque eu fui comandante de viatura rotana, eu conheço os dois extremos. Até a equipe de sócio-educativo sair de lá e chegar lá, o fogo já pegou, já quebrou tudo que tinha que quebrar, alguém já morreu no meio da rebelião. Ah, mas são menores, menor que cometer o latrocínio. Nesse dia, havia dez monitores e três agentes de sócio-educativo. É porque, Gisele, o modelo que o Estado está tentando implantar não dá certo nem aqui nem em lugar nenhum. Primeiro, porque a lei não permite, Gisele, a lei não permite terceirizar o setor de segurança. E eu digo aqui para a senhora, na frente da senhora, os demais que compõem aqui o sócio-educativo. O Instituto Elo, ele pode, nesse modelo híbrido, cuidar da parte pedagógica, cuidar da horta, da parte profissionalizante, o setor administrativo, como tem aqui vários servidores lá, tem uma série de setores que eles podem trabalhar sem problema nenhum. Mas a segurança não dá, Gisele. Segurança não tem jeito, a segurança ser agente sócio-educativo. Vamos lá. Lei 15.302 de 2004, institui a carreira de agente de segurança sócio-educativo. Artigo 4, são atribuições gerais do agente de segurança sócio-educativo. Aqui falou monitor na lei? Não, até porque não tinha monitor, não tinha Instituto Elo. Exercer atividade de vigilância se escolta nos espaços intramuros e extramuros nos estabelecimentos da superintendente de atendimento à medida sócio-educativa, zelando pela integridade física, mental e emocional dos adolescentes em regime de internação e semiliberdade. Garantir a integralidade do patrimônio assegurando os servidores em exercício nas unidades de atendimento. Asegurar o cumprimento das medidas sócio-educativas. Atuar como orientador no processo de recessão social do adolescente em conflito com a lei. Eu pergunto, essas atribuições foram dadas ao monitor? Alguém aqui sabe se foi? Não? Então, por quê? Então, é a lei que nós aprovamos. Está aqui a lei. Então, a busca em armários, a busca no adolescente, a busca no alojamento, a condução, a contenção, a viatura, não é coisa de monitor. Então, será que isso, cara, é tão difícil para a secretaria? Porque, já que a secretaria vai lá, o governo ingressa com a ADI contra o dispositivo do artigo 22 da lei 23.750, pede a sua suspensão, então, esse aqui é legal? Está bom. Então, está. E a parte legal? Então, não vai cumprir? Porque esse projeto de lei que mandaram aqui foi executivo. Eu estava aqui, eu ajudei a aprovar, eu era deputado em 2004, estava a exercer o segundo mandato. não dá, Gisele. Alguém nessa secretaria tem que ter um pouco de juízo na cabeça. Porque não tem outro jeito. Não existe muito tecnicismo jurídico para tratar essa matéria. O que é dar uma busca em uma pessoa? Você tem duas coisas que você não pode terceirizar nunca no Estado. Poder de polícia esse monopólio de força. É o que os agentes têm. Porque o núcleo do mandato de polícia é força. Ah, deputado, então nós detemos o monopólio? Detém. Você é agente sócio-educativo. Não há rebelião que você tem que usar a força. Força autorizada por lei. O Estado está te autorizando, fala, olha, faça a contenção, não deixa fugir, não deixa fazer rebelião. E eu consigo fazer esse debate aqui, Gisele, por horas, porque essa é uma matéria que eu dediquei um pouco da minha vida, não só como policial, como deputado e também como acadêmico. Então poderia ficar, mas só que não tem muito segredo. Tem muito segredo isso aqui, não. Ou essa lei aqui não está valendo, deputado Eduardo Zé Vila. Deve estar valendo, não, porque eu vou botar o monitor para dar busca, para fazer contenção. Ah, mas eu não tinha um agente, porque a Sejuspe tem feito esse tipo de coisa, tem feito as movimentações internas, deixando poucos agentes, e aí nada acontece. A rebelião, olha no que que dá. Marcelo, as fotos, para ilustrar aqui para os colegas deputados verem, as fotos e olha lá, aqui no lar, Draga Cristiano, eu falei com o senhor antes de começar, são drogas apreendidas. Deixa eu ver se eu acho aqui o Redis. Olha o Redis. Quem fez o Redis? Foi eu, não. Foi eu, não. Eu não estava lá, não. Foi eu que fiz o Redis, não. Não é invenção da minha cabeça, não. Está aqui, boletim de ocorrência, tráfico livre de drogas consumado, Rua Macaúba, número 300, Baixo Capitão Eduardo, Centro Socioeducativo Santa Clara, Belo Horizonte. Por volta das 23h30, os monitores do Instituto Elo, Jaques Douglas Dias dos Santos e Alex dos Santos ao fazerem ronda ao redor do núcleo sentiram um forte odor semelhante à maconha. Adentraram o núcleo da Casa Laranja no alojamento do adolescente J.V.S. Braga, autor, ao fazerem revistas nos pretensos do adolescente encontraram oito cigarros de substância semelhante à maconha. Adolescente foi encaminhado para a coordenação feita a intervenção em caminho para a autoridade policial para devidas providências. Aqui o Redis. Essa foto também está aí? Do Redis? A do Redis está aí? Eu não sei quem está operando isso. A foto do Redis. Então, para quem não sabe, o Redis está aqui. Esse aqui é o Redis. É o Redis, porque tem tanta denúncia, Gisele, que estamos recebendo aqui uma atrás da outra. Eu pergunto, isso é papel de monitor, ou, Cristiano? Será que é, Eduardo? Papel de monitor? Esse papel de agente público fazendo ronda interna? Ronda interna? Está aqui escrito, não foi eu que escrevi, não, gente. Então, Gisele, nós precisamos tratar esse assunto de forma clara. A Sejus precisa, porque, talvez, o pessoal da Sejus ainda não conheça bem o deputado Sargento Rodrigues. A Comissão de Segurança Pública, ela não vai sossegar enquanto a gente não passar essa história limpo. Poder de polícia, de agente sócio-educativo é uma coisa, Instituto Ela é outra. Ah, deputado, é mais barato o monitor. Poder de polícia não é tão barato, não. Pega as forças policiais, eu vou entender o que eu estou falando. Então, está aqui algumas das denúncias. Deixa eu ver se eu consegui compilar todas aqui. Vamos lá. Marlene Rodrigues do Nascimento. Chegou aqui. Centro Sócio-educativo Montes Claros. Respaldada por um atestado da dermatologista para usar aderícias de proteção UV, tais como chapéu e manguetes especiais, devido a ser portadora de melasma. Depois da nova porta-língua em vigor sobre os uniformes, os agentes, a diretoria da unidade me proibiu de usar. E ela com recomendação médica. Unidade Planalto recebe menores de 11 anos a 15 anos e 11 meses. Instituição agora avante social. Contrato vencido. Realizando nova licitação. Monitores com pagamento atrasado e impossibilidade de gozar férias. Até com os monitores. Também está sobrando para isso também. Ausência de recurso. Também utilismo de força, algemas, etc. Está aqui outra denúncia lá da unidade do Planalto. Cleitor Júnior da Silva, agente de segurança sociocatividade. Unidade Sociocatividade de Uberaba está sob regime de gestão híbrida pelo Instituto Elo e o Estado de Minas Gerais. Monitores do Instituto Elo fazem escoltas e dirigem viaturas na ausência dos motoristas habilitados para a função. Em reunião com a diretoria de segurança, DSS, o que é DSS? Diretoria de Segurança Sociocatividade. Ok. Da Suazes, foram informados que todos os agentes de segurança sociocatividade conquistados serão removidos da unidade Uberaba, mas que não tem a data exata. Demarecerá apenas os monitores do Instituto Elo. Quem vai fazer a segurança? Quem vai fazer a segurança da unidade? não é os monitores, porque os monitores não podem fazer a segurança. Então, vai remover os de Uberaba para Uberland e pegar o de Uberland e mandar para Uberaba? Deve ser. Permanecerá apenas os monitores do Instituto em nossa unidade. Não tem as duas medidas, e a de internação e a provisória. Solicitam que intercedam nessas remoções. mais. Eu vou em mais denúncias aqui. viaturas do Instituto Elo. Comunicado importante para todas as unidades, de acordo com o memorando circular 32-2022, SEJUSP, DSS de 29 de agosto de 2022, e memorando circular 72-2022, SEJUSP, SOAS, de 15 de dezembro de 2022, que versa sobre a proibição de condução de adolescentes em compartimento de segurança. Venho reforçar que os diretores orientem suas equipes e façam cumprir essa normativa, pois ainda temos o uso indiscriminado do compartimento de segurança, transformando a excepcionalidade em regra geral. Vale ressaltar que essa norma se aplica a toda a frota do sistema socialificativo e a todas as unidades, incluindo o grupo de apoio do Santo Terezinha, não somente aos veículos Duster, adquiridos recentemente, certa compreensão de todos. E aí impõe, e aí, põe o risco todo mundo, da sociedade, como vamos levar adolescentes que acabaram de ser presos e condenados pelo juiz no banco da frente. Tem alguns que, ao receber a sentença, quebram todo o juizado. Como vamos ficar levando adolescentes no banco da frente? Isso aqui, Gisele, eu não sei quem foi o artista, eu não sei quem foi o cientista lá da Soazes. Eu conduzi centenas e centenas de criminosos na minha vida, inclusive, e menor também. Eu vi um menor de 11 anos, Gisele, matar um aspirante da Polícia Militar em 88, aqui no Alto Veracruz, com a Garrocha 22. O gerente do PROCON aqui da Assembleia, foi com a sua namorada, o Alexandre Werneck, depois que alguém quiser botar, vou botar no Google para ver o que é isso que o deputado está falando. Pode botar, pode abrir o celular. Alexandre Werneck, gerente do PROCON Assembleia nosso, foi passar um final de semana, Cristiano, lá na Serra do Cipó. quatro indivíduos roubaram de arma em puro, tomaram o carro, mataram o Alexandre, estupraram a namorada e queimaram os dois. Dois tinham 17 anos de idade. Aí eu vou pegar o Marmanche, e eu falo isso, Zé, aqui os nossos office boy, office guest da ASPROM, eu vejo a idade deles, 15, 16, 17. Olha o tamanho deles. Vocês já repararam? Você de vez em quando deve passar perto de um e olhar para eles assim, não é, Eduardo? Enorme. Porque hoje o corpo, não é igual na minha época, na minha época eu era raquítico, xistose, morava na favela, demorei para encorpar. Agora, hoje e hoje, não. Os de hoje, tudo tem corpo avantajado. E eu vi lá os menores que eu entrevistei lá no Santa Helena. aí vai botar ele na par da frente. Por mais que o promotor, é um promotor aqui que mandou aqui uma circular, fosse comigo aqui, eu rasgava ela na tribuna. É um tal de um promotor aqui, deixa eu achar o nome dele aqui. Eu gosto de citar o cidadão, para depois ele... Não, eu falava, ó, Márcio Rogério de Oliveira, promotor de justiça. Cumprimentando-o cordialmente, encaminho-lhe cópia da portaria inaugural do ofício Seju Suárez, número 345, e o despacho, solicitando a adoção de providências imediatas para impedir a entrada de servidores ou terceiros portando armas de fogo nas unidades de suas educativas. O dia que o promotor mandou uma recomendação aqui para a Assembleia, eu rasguei lá na tribuna. O promotor não faz lei? É. Se o promotor Márcio Rogério de Oliveira, se ele quer fazer lei, é simples demais. Ele pega o título de eleitor, filia um partido e disputa eleição. É muito simples. Agora, quer dizer então o seguinte, de zero. Então, o ofício do promotor, a Suárez cumpre. A lei, a lei que trata das atribuições da Suárez, aí vocês não cumprem? Então, espera aí. Aí nós estamos pegando a pirâmide constitucional, ou zero? Isso deve ser do ramo, não é? Pois é, então nós estamos fazendo assim com a pirâmide constitucional. Primeiro, o ofício, o memorando, o decreto, a lei ordinária, a lei complementar, a Constituição do Estado, a lei ordinária federal, a lei complementar federal, a proposta de a emenda constitucional, a Constituição, os direitos e garantias fundamentais, aliás, os fundamentos da Constituição. Então, o ofício do promotor vale. Eu fico pensando o seguinte, imagine o dia, imagine o dia, o Cristiano Caporeza, que o ofício do promotor proibindo a questão de arma vale mais que a lei que a Assembleia aprovou. Eu fico perguntando o seguinte, porque tem uma lei respaldando, questão do poto de arma tem uma lei. Ao invés de fazer essa proibição, Gisele, por que que não providencia a intendência? Por que que não pega um cofre? Porque o que que está acontecendo? Parece que tem gente lá na Sejuspe, na Suácia, que está vivendo um mundo de alícia. sabe por quê? Eu estou armado aqui. Eles pegam, deixa a arma, deixa no carro. Alguém vai lá, quebra o vidro do carro, leva a arma. Por que que não acautelou no lugar certo? Acautela. Isso é norma, baixa a norma, falou, olha, adentrou na unidade? Acautelou. É assim em toda unidade policial? É assim na polícia militar, no bombeio, na polícia civil? Providencia, mas não. Ah, não, eu tenho, ah, não, arma, ah, o ar, arma, o arma, arma o agente público, autorizado por lei? A gente só não pode conceder a arma para quem não está autorizado, que não preencheu os requisitos da lei. Se preencheu, direito, então a gente tem muito mais, Gisele, eu vou, eu vou encerrar as minhas considerações iniciais, mas tem outras, outras graves denúncias aqui, porque senão eu fico apenas aqui com a, eu queria entender, é que esse moço, por que que ele não faz o contrário? Por que que eu não fiscalizo o cumprimento da lei e das atribuições dos agentes? o senhor Márcio Rogério? Por que que ele não faz isso? A Suase tem que parar de receber e sofrer essas intervenções externas, porque é cada macaco no seu galho. Fiscalizar uma coisa, fiscalizar a lei é uma coisa, impor a vontade do promotor é outra. a gente já está ficando calejado com essas intervenções. Parece que quem mexe com o adolescente acha que está mexendo com o anjo, não é anjo, gente. Ah, deputado, mas ele está em fase de crescimento, ele tem condições? Tem, tudo isso eu compreendo, tudo isso eu entendo, mas ele não é anjo. O cara que cometeu latrocínio é anjo, Cristiano? O menor que iniciou a rebelião no Santo Helena, no Vale do Jatobá, Cristiano Caporeza, ele falou para mim, na frente aqui do consultor, da equipe da técnica aqui da Assembleia, ele falou assim, como se ele tivesse partido um pedaço, não, partido uma laranja, não, nossa, qual o seu artigo? Não, é latrocínio. Tranquilo. Latrocínio, homicídio e tráfico, que eu encontrei lá. Com uma tranquilidade, eu falei assim, parece que ele não, parece que ele matou, foi uma joaninha. Então, é tratar o assunto, eu não sei se a Suaze convive muito com essa parte, do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública, que vive no mundo de Alice. É diferente, é diferente, isso não é mundo de Alice. O Alexandre Werneck foi morto covardemente, a sua namorada foi estuprada, morta e queimada. Se alguém pesquisou aí, viu? Se alguém pesquisou, viu? O cara era gerendo o PROCON, eu cruzava com o cara aqui todo dia. Dois marmãs, 17 anos, participou do latrocínio, tudo, estupro, tudo. E aí parece que o governo está mexendo com o anjo. Eu peço desculpa para os meus colegas deputados aqui, pelo desabafo, porque está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, assim, é muita denúncia. E eu queria entender, Cristiano, talvez o senhor como delegado de polícia e operador do direito também, porque não tem jeito de ser delegado de polícia sem ser operador do direito, talvez a gente converse depois e fale, não, deputado, acho que nós estamos errados. Acho que o poder de polícia pode ser terceirizado, a segurança pode ser feita. Indagos, seus colegas deputados, desejam fazer-nos dar a palavra nesta fase. Deputado Cristiano Caporeza. Depois nós vamos passar ao agente, que estava lá, eu, a dinâmica, Gisele, é melhor você ouvir, porque aí se você quiser anotar e tal, depois responder, está bom? É só uma questão de dinâmica aqui. Passa a palavra ao Lúcio, colega deputado Cristiano Caporeza. Bom dia, sargento Rodrigues, bom dia para os meus colegas deputados e a todos que estão aqui presentes. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, é muito fácil você determinar a regra de cima para baixo quando não é o teu que está na reta. Será que essas pessoas que querem dificultar o acesso às armas para os agentes socioeducativos fariam a mesma coisa se estivessem no lugar dos senhores e das senhoras? Não faria, gente, não faria. Agora, existem muitas pessoas entendidas no meio jurídico, que falam a respeito do direito. Eu sou formado em direito. Na época que eu estudei a respeito da teoria do crime, estava lá, onde se fala de imputação penal, uma coisinha interessante chamada o quê? Autodeterminação. Porque a pessoa que pratica o crime, para ela ser imputada penalmente, ela deve ter um entendimento do que está fazendo. Então, ela se autodetermina e pratica os seus atos conforme o entendimento que tem. Esses promotores, essas pessoas que tentam dificultar a vida dos senhores, deveriam olhar para isso, e não para uma parte burra da lei que fala o seguinte, menor de 18 anos, não sabe o que está fazendo. Um bando de sementinha do capeta, filhote de Satanás. Na condição de policial militar, quando eu tinha 20 anos de idade, incorporei na polícia, eu fui atender um caso em Unaí, de um jovem de 14 anos que tentou matar o pai a facadas por causa de R$ 2. Eu desacreditei naquilo. Eu cheguei para o vagabundo e falei assim, moleque, por que você fez isso? Por que você esfaqueou teu pai? Gente, sabe qual foi a resposta que esse menino me deu? Ele falou o seguinte, ó, eu tenho que cometer 1, 2, 1 enquanto sou de menor, que é para negro não desacreditar. O cara me citou o artigo do Código Penal para homicídio. Homicídio esse que ele queria cometer para ganhar status no mundo do crime, matando o próprio pai. Então, são esses os anjinhos. Só se for anjinho de Lúcifer, que vocês são responsabilizados, que têm que tomar conta. Então, assim, gente, uma coisa é você chegar para um menino aí de 15, 16 anos, que hostilizou outro na escola, e falar assim, olha, esse bullying que você praticou, na verdade, existe um tipo penal chamado injúria, e você injuriou o seu colega e deve ser preso por isso. Muitos jovens não têm consciência do que é injúria, não têm consciência do que é um crime como esse. Agora, falar que um moleque de 12 anos que corta o pescoço do pai com a faca não sabe o que está fazendo, palhaçada, gente! Isso não se sustenta. É por isso que a inversão de valores hoje é algo reinante no Brasil e que, infelizmente, tem um cachaceiro de nove dedos na liderança do país que acha que tudo isso aí é um bando de anjinho, que fala, não, tadinho, roubou só porque ele queria ter um celular, queria roubar um tênis, que ainda fica bravo com a polícia, porque fala que está perseguindo o anjinho, a criancinha. Então, aqui, eu quero que os senhores saibam, e eu sei que vocês sabem, que essa bancada aqui da segurança pública, ou bancada da bala, como prefeririam em chamar, está com vocês, porque nós sabemos a verdade. Força e honra! Estamos juntos! Obrigado, presidente. Agradeço, deputado Cristiano Caporezzo. Passa a palavra ao nosso colega deputado, delegado Cristiano Xavier. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o nosso presidente Sargento Rodrigues, em nome dele e os demais deputados que componente da comissão. Cumprimentar a nossa subsecretária, Gisele da Silva Cirilo. Quero agradecer pela presença nesse importante debate, cumprimentar os amigos e amigas do sindicato também, os agentes socioeducativos, dizer que vocês são heróis e heroínas, porque já mexer com presa é muito difícil, gente, mas mexer com o menor infrator é um fardo realmente que a gente tem que tirar o chapéu para vocês. E a gente tem que... A gente sabe que nas forças de segurança, vocês acabam aí sendo os mais desvalorizados, os menos assistidos, e eu acho que isso tem que dar uma reviravolta muito importante, porque vocês realmente carregam um fardo muito grande, a gente sabe que a maioria das vezes com um pífio efetivo para tomar conta de um serviço de grande relevância e de grande perigo, porque, infelizmente, hoje a palavra do bandido está valendo mais. E quando é um bandido e menor, aí que a coisa piora mais ainda. Então, vocês vivem ali no fio da navalha. E eu sei que muitas vezes arrumam aí problemas administrativos, infrações disciplinares, porque, infelizmente, a palavra hoje desses menores tem valido muito. Então, podem contar com esse deputado aqui, vão ter plena defesa e confiança de que a gente vai poder, durante o nosso mandato, poder lutar, defender, melhores condições de trabalho para vocês, melhores salários, uma valorização de uma carreira próspera. A gente tem uma vista de como vai entrar na carreira e com a possibilidade de sair lá na frente com um recurso melhor, com uma aposentadoria que possa valorizá-los também. No final de carreira, ter uma vida de melhor qualidade. Podem contar com a gente. Estamos aqui à disposição, na Comissão de Segurança Pública, como vice-presidente, para defender os seus interesses e caminhar junto aí nessa batida. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano Xavier. Eu estava dando uma olhada aqui, Gisele, a Lei 15.302, de 2004, são atribuições gerais do agente de segurança e do aplicativo. O parágrafo segundo diz o seguinte, Cristiano, as atribuições do cargo da carreira de que trata esta lei têm natureza de atividade exclusiva de Estado. Aí o decreto de 2006, o 44.371, ele vem fazendo um detalhamento lá no seu artigo segundo. artigo primeiro, esse decreto dispõe sobre as atribuições específicas do cargo de agente... Vou ler de novo. Artigo primeiro, esse decreto dispõe sobre as atribuições específicas do cargo de agente de segurança e social educativo de que trata a Lei 15.302, de 10 de agosto de 2004. Artigo segundo, as atribuições específicas do cargo específicas do cargo de agente de segurança e social educativo são as seguintes. Vou ler as que mais interessam aqui para a gente. preciso sétimo, efetuar a identificação e revista no adolescente e vistoria dos seus pertences durante a admissão e o desligamento da unidade da internação e nas movimentações internas e externas. Oito, vistoriar periodicamente os alojamentos. Nove, promover a identificação e revista de visitantes e vistorias em seus pertences. Dez, registrar e acompanhar a entrada e a saída de visitantes, bem como as ocorrências de irregularidades durante a visitação. Onze, efetuar a revista em funcionários e vistoria em seus pertences. Daqui a pouco o Instituto L também está dando busca nos demais funcionários. Deve ser. Doze, vistoriar a carga de veículos que irão ingressar no centro, alimentação, material diverso. Treze, acompanhar a movimentação interna e os atendimentos dos adolescentes em ponto estratégico. Quatorze, planejar, preparar e executar as movimentações externas junto à equipe técnica. Quinze, acompanhar os adolescentes durante as refeições. Dezesseis, fazer a conferência diária e identificar a quantidade de adolescentes no centro. Dezessete, intervir direto ou indiretamente em situações de emergência no centro através de contenção e primeiro socorro quando necessário, utilizando-se de intervenções pedagógicas depois de controlada a situação. Dezoito, zelar pela ordem de disciplina e segurança no interior do centro de internação. Disciplina e segurança. Então, eu não estou entendendo. Por quê? O decreto está aqui. A lei está aqui. Eu não estou entendendo qual é a dúvida que está acontecendo lá com o governo. Então, Eduardo, quer dizer que nós vamos cumprir o ofício do promotor, mas as leis a gente não cumpre. O artigo 22 da lei, eu entro com a DIN. Tá, e o restante? Nós não vamos cumprir? Nós vamos descumprir a lei? Eu não tenho problema, Gisele, de realizar audiência pública porque eu fui colocado aqui para isso. Quantas necessárias for, nós faremos. O mandato que eu exerço está 24 horas à disposição dos servidores da segurança pública. Eu só estou aqui por sete vezes porque eles me conduziram. Então, eu não tenho preguiça nenhuma. Pelo contrário, eu tenho uma disposição enorme em fazer quantas audiências públicas forem precisas. E se não resolver com a senhora, nós vamos chamar o secretário. Porque me assusta. Não é essa posição, não é a postura do secretário Rogério Greco. Rogério Greco é um apoiador da polícia. Foi ele que defendeu inclusive o uniforme de vocês. Foi ele que deu uma série de avanços para a carreira de vocês internamente sofrendo enorme resistência. Eu sei disso, viu, Cristiano? É ele. Enquanto era o general lá, a gente, todo mundo passou, foi raiva. Então, o Rogério deu outra vida. Só que depois, para baixo do Rogério, a coisa já começa, não começa a andar conforme a lei. Eu não vou pedir à senhora que descumpra a lei, de jeito nenhum. Não vou. E inventar a lei, não. Como foi aquela resolução lá no mandato do governo Pimentel, aliás, desculpa, viu, gente, do desgoverno no Pimentel, em que obrigaram as agentes socioeducativas a dar busca em adolescente trans. Então, esse tipo de coisa, a gente não vai permitir. O deputado, o senhor não cansa, não. Se eu precisar fazer 10 audiências a pouco, nós vamos fazer. Deputado Eduardo Zever. Bom dia, presidente, deputado, sargento Rodrigues, com o primeiro deputado, bom dia, subsecretária, bom dia aos agentes socioeducativos. É impressionante que tudo que o sargento Rodrigues falou aqui, eu tive a oportunidade de vivenciar uma realidade que vocês vivenciam. Por que eu estou dizendo isso? Na minha cidade de Vinópolis, existe uma unidade socioeducativa. E eu fui convidado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara a visitar essa unidade para ver as condições de trabalho na qual os agentes estavam. E o que mais me chamou a atenção quando eu entrei ali é que eu não sabia que vocês não podem adentrar dentro da unidade armados. A Cris já me causou uma revolta fora do comum, porque não vem com essa conversinha, não, igual o sargento Rodrigues falou aqui, que é anjo. Não é anjo, não, gente. Eles sabem o que estão fazendo, sabem muito bem, são muito articulados, são muito sem vergonhas, são marginais mesmo. Sabe por quê? Eles não têm coragem de rasgar dinheiro, então como que são inocentes? Eles têm a capacidade de poder votar e depois tem que ser tratado como um simples inocente? Não, aquilo me chamou muita atenção, mas o que mais me chamou atenção é que, no momento que eu estava dentro da unidade, chegou uma viatura transportando, entre aspas, o menor. E quando o diretor da unidade me mostrou, falou, olha, deputado, a situação, eles vieram transportando, se eu não estiver enganado, do sul de Minas, não lembro bem a cidade, para Divinópolis, sem escolta e sem estar armado. Agora eu pergunto, se é um menor de alta periculosidade, se é um marginal do crime organizado, e se a turma dele lá percebe, vai fazer esse transporte sem ser escoltado, e depois vai atrás para tentar liberar esse cara, vai receber o agente sócio-educativo como? A base da bala. Quer dizer, vocês estão arriscando a vida de vocês, colocando a vida de vocês em risco para poder deixar com que esses marginais sempre tenham voz. Então, parece, desculpe o meu respeito à promotoria, mas parece que tem promotor que vive no mundo da rua, porque chegar a sugerir isso aqui, isso é um absurdo, gente. E o pior ainda é que ela falou para mim o que foi dito aqui. Eles não querem mais que eles sejam conduzidos lá dentro, não, não. Eles querem que sejam conduzidos do lado ou lá atrás. Que absurdo, gente. Se o promotor quer fazer isso, quer colocar a vida de vocês em risco, eu queria sugerir para ele por que ele não coloca o irmão dele, a mãe dele, a família dele para poder ir junto com vocês. Está doido. Coloca a família dele. É muito fácil ficar dentro do ar-condicionado ditando as regras e recomendações e deixando vocês passarem essas mercês. Então, gente, podem contar com o nosso apoio aqui dentro dessa Comissão de Segurança da República. Porque eu vi isso aí, gente. O cara chegou, certo? De um município para o outro até a Unidade de Vinópolis sem estar escoltado. E quando o presidente, o diretor do presidente falou assim, e vou te contar, deputado, eles querem que conduza do nosso lado. Cara, isso é um absurdo. Isso é surreal que nós estamos vivendo. Vocês saem para poder trabalhar, gente. Vocês estão defendendo a segurança pública com a vida de vocês. Tem que valorizar vocês. Vocês têm que estar armados, sim. Tem que ter segurança. E até reiterando agora a fala do deputado delegado Cristiano, eu acho, entendo e concordo com ele que das forças de segurança pública vocês são as mais vulneráveis. Por quê? Porque não está armado. Então, tem que trabalhar nessa linha, sim. Podem contar com essa Comissão de Segurança Pública, podem contar com a nossa atuação, não só para defender armas, mas para valorizar vocês também. Para valorizar. Porque não adianta dar equipamento, não adianta dar viatura, não adianta dar estrutura de unidade se não valorizar o agente sócio-educativo. Então, a gente tem que valorizar, sim, aqui como Comissão de Segurança Pública. Vocês vão ter voz e nós vamos trabalhar juntos. E vou aproveitar, já que agora, já que nós estamos falando a respeito de armas, parabenizar aí a polícia militar ontem pela atuação que ela fez lá no norte de Minas, onde ela alvejou mesmo o nosso chamado Lázaro de Minas, não sei se você já conhece, um dos bandidos mais procurados de Minas Gerais, certo? Estava foragido. O cara é um vagabundo, é um marginal condenado a 70 anos de prisão por crimes violentos. A polícia militar o abordou juntamente com o comparsa dele, ele revidou contigo e a polícia meteu o bala nele e é um amêndo, está de parabéns, tem que ser esse mesmo. Bandido tem que ser tratado desse jeito, gente, porque tem que ser tratado dessa forma. Então, meus parabéns à polícia militar pela atuação e é um amêndo, é um para dar trabalho a menos. Valeu, gente, obrigado. Obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Eu vou ler aqui, Gisele, o trecho do relatório que o nosso consultor preparou, que é muito importante que os deputados conheçam, esse trecho. Diz o seguinte, no momento da visita, visita da comissão lá no Santa Helena, transcorria uma atividade escolar e o deputado conversou com o professor que lecionava a disciplina de artes e com três internos que participavam das aulas. Um deles, o adolescente VGAV, o qual disse autor de latrocínio, motivo de sua internação e ter participado ativamente do tumulto relatado. Destacou que, no dia dos fatos, juntamente com outros internos, se recusou a retornar ao alojamento e, por isso, o monitor tentou efetuar sua contenção por meio de sua algemação, momento em que, então, usou de força para tomar a algema que ele portava e não hesitou em utilizá-la como objeto para agredir o próprio monitor, que, posteriormente, necessitou de atendimento médico em face das lesões sofridas. Esse aqui é o trecho do relatório que nós produzimos com a visita. Eu vou passar a palavra ao agente de segurança socioeducativo que sofreu uma lesão lá no Santa Helena durante esse episódio para ele relatar aqui o dia, como é que iniciou, o que aconteceu, se as palavras que o menor disse para mim aqui no relatório também estão batendo uma com a outra, seria bom o senhor explicar isso aqui. Rubens Júnior Azevedo Barbosa, agente de segurança socioeducativo, centro de internação provisória. São Benedito. Ele é do São Benedito. Ah, não, ele é do São Benedito. É o apoio lá. Prestou apoio. Não, prestou apoio. Do São Benedito. O senhor tem a palavra. Deputado, eu posso trazer uma informação de uma hora? Pode, peraí, peraí. Então, antes de passar a palavra, você já faz os... É uma intervenção rápida? É, referente ao Santa Helena. Tá. É só trazer a informação, deputado, que... Peraí, só um minutinho. É isso que fica tudo, são notas, tá aqui gráficas, são documentos oficiais. José Odonde Alencar, filho, primeiro vice-presidente do Sindicato Servidor do Sistema Social Educativo de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer por essa oportunidade. Só trazer a informação de que hoje, no Santa Helena, devido a essa audiência, foi convocada uma reunião de todos os agentes de segurança, até como uma forma, entendemos que, para evitar que algum agente estivesse presente aqui, para fazer qualquer relato, e o mais importante, a unidade de Santa Helena, ela vai receber os servidores do São Benedito, que está sendo encerrado, e vai receber também os adolescentes que estão internos hoje no São Benedito. Portanto, está sendo feito um esforço por parte do judiciário para que, nos próximos dias, se possível, todos os adolescentes que estão lá no Santa Helena sejam desligados, inclusive o adolescente com quem o senhor conversou, que foi o autor do início da rebelião, que tem toda a probabilidade de que, nos próximos dias, será desligado pelo judiciário, porque hoje, a desculpa que se tem é que tem que tirar todos os adolescentes que lá estão, porque a unidade que é de internação, ela vai passar a ser uma unidade provisória que vai receber os adolescentes e os servidores do São Benedito que serão removidos para lá nos próximos dias. Bom, depois vamos ver o que a subsecretária vai falar dessa convocação exatamente no dia que a gente faz a audiência, a gente também pode convocar a direção para vir aqui e prestar os esclarecimentos, porque se a gente realiza uma audiência pública para tratar, inclusive, dos fatos que lá aconteceram, se a gente faz uma visita, produz um relatório, tem fatos graves que aconteceram lá e o diretor chama uma convocação geral, tem um tempo errado, ou está desafiando o Poder Legislativo, ou está fazendo a gente de bobo, ou está assumindo o risco, ou está assumindo o risco de chamar a convocação. Então, vamos aproveitar que a secretária está aqui, vamos ver o que a secretária vai falar sobre o assunto. A monitora Marcela, Marcela, ela está aí? Não, não compareceu. Não compareceu? Ela também tinha graves denúncias para trazer aqui. Vamos voltar à palavra ao Rubens Júnior Azevedo Barbosa, que é o agente de segurança sociocativo do Centro de Internação Provisório de São Benedito, que no dia se deslocou até lá para prestar o apoio. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos aí à mesa, comissão, aos agentes aí, nossos guerreiros aí, que estão na luta aí. Então, deputado, é um sentimento de tristeza mesmo que a gente tem de chegar no ambiente daquele ali, uma baderna. Nós chegamos lá na unidade, mais ou menos uns oito agentes, sete agentes, mais o pessoal da DSS, que é a nossa direção de segurança socioeducativa, coordenada pelo nosso diretor, o Elito, que no dia fez um trabalho bacana lá. A gente foi meio que o junta-junta, mas acabou dando certo. E, ao pôr o pé na unidade, assim que eu entrei na unidade, eu já deparei com um adolescente algemado, o monitor conduzindo ele e o adolescente dando algemada no monitor. e ele pedindo apoio, apoio, e eu não conhecia a unidade fisicamente, a gente não sabia de onde estava vindo o apoio. E, entrando, a gente já se deparou com aquilo ali, eu e o outro agente do Dom Bosco, e já retiramos o adolescente, levamos ele lá para fora. e, assim, uma situação terrível, os adolescentes superdesrespeitosos, como o senhor tocou no assunto aí. Eu tenho 1,84m, aproximadamente 95kg, tenho adolescente lá maior do que eu, com um porte físico maior, e a gente não tem aparato nenhum, a gente não tem nada para quebrar a força do adolescente ali, que seja um spray de pimenta, alguma coisa, é na mão e na mão mesmo, não tem o que fazer. E, naquela ação coordenada ali pela DSS, já não tinha mais monitor lá, porque todos os que estavam lá tinham sofrido lesões, os que fizeram o primeiro enfrentamento ali, porque, após esse episódio aí da atividade, eles foram para a quadra, retiraram barra de ferro, agrediram os monitores com as barras de ferro, teve um que sofreu uma fratura no braço, se eu não me engano, foi esse Pedro aí mesmo que não compareceu, porque ele foi o mais machucado, ele teve uma costela fratulada, ele teve o braço fraturado, ele teve a perna machucada, e eu acompanhei tudo, porque eu tive o atendimento médico com eles e, posteriormente, no BO lá no CIE. E ele falou com todas as palavras que ele não voltaria, que ele pediria demissão do Instituto Elo e que ele ia juntar aquilo ali tudo para entrar ainda contra uma ação, contra o Estado, porque ele estava fazendo um serviço que era nosso e ele acabou sendo prejudicado e, assim, o cara ficou supertriste, falando como que eu vou chegar em casa agora, falar para a minha esposa, para o meu filho que eu fui agredido, que eu saí para trabalhar e, assim, uma situação terrível, sabe? E, no meu caso, quando a gente adentrou lá no corredor para começar a retirar os adolescentes, a gente separou em equipes, aproximadamente sete agentes e, se não me engano, tinha uns 16 adolescentes no dia e fomos retirando de um em um, dois em dois e, no primeiro alojamento que nós entramos, uma coisa que eu percebi, eu não sei se os demais colegas também estão percebendo isso nas unidades que são gestão híbrida, que o tratamento que os adolescentes estão tendo com os monitor, eles estão achando que a gente é a mesma coisa, então, assim, está perdendo o respeito mesmo, o mínimo que o adolescente fazia quando ele aprontava era fazer o procedimento de geral e revista, nem isso os adolescentes estavam querendo fazer, então, a gente adentrou, eles já, como se diz, entre aço, já tinham perdido e falando que não ia sair do alojamento, que não ia tirar a roupa para fazer a revista minuciosa, então, assim, pelo que estou vendo, com o Instituto Elo, o mínimo de respeito que a gente tinha, a gente não está tendo mais, porque os adolescentes estão entendendo que eles estão tratando os agentes como os monitores, então, assim, foi o meu sentimento que eu tive, eu tive a lesão, eu fraturei o polegar direito, no primeiro adolescente que eu peguei, eu fraturei, o meu dedo veio aqui no braço e, no calor da emoção, eu voltei o dedo, não tem nenhum agente aqui do Santa Helena para comprovar, mas foi fato, eu voltei o dedo e não saí, não, continuei até a retirada do último adolescente e, posteriormente, nós retiramos todos, algemamos, separamos, e aí eu cheguei no senhor Hélito e falei com ele, eu sou Hélito, eu acho que eu macho que é a mão, porque inchou muito, aí ele olhou de pronto e já falou, Rubens, pede o motorista para te levar na UPA junto com os monitores, já pede o pessoal para providenciar um gelo para você, aí coloquei o gelo e os monitores já tinham ido para a UPA e, quando eu cheguei lá, fui atendido, os monitores foram atendidos e tal, o médico tinha passado os diagnósticos e tal, e, quando foi a minha vez, eu assustei, porque o médico falou com o amigo assim, da UPA Barreiro, falou, eu não vou poder te liberar, não, eu falei, por quê? Ele falou, porque você teve uma fratura, eu vou ter que te encaminhar para a mesa de cirurgia, você vai ter que ficar internado, aí eu fui, falei com ele, doutor, eu tenho um plano de saúde meu no Aipiceng, eu tenho opção de ser tratado pelo meu plano de saúde, ele falou, não, tem sim, de cara, já me deu 60 dias de afastamento e lá foi feito apenas o raio-x, porque a UPA, a gente não sabe que não faz esses exames mais apurados, de ressonância e tal, e consegui marcar ressonância pelo meu plano e tive mais um SUS, que, além da fratura, eu tive o rompimento dos ligamentos todos do dedo. Então, assim, é uma coisa que a gente olha e a gente vê que poderia ser evitado, essa semana a gente teve a surpresa da suspensão do GAR, a gente olha uma situação dessa que, às vezes, eu acho que o pessoal que suspende o GAR pensa que o GAR está vindo para colocar adolescente de cabeça para baixo e torturar, não, é exatamente para evitar isso aqui. Não estou falando que eu não esteja preparado, até porque quem me conhece, eu sou antigo no sistema, eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de entrar muito novo, eu passei na prova do sistema, eu tinha 17 anos, primeiro concurso, vou para 16 anos agora, e quem trabalhou comigo sabe que eu não fujo, eu não corro, eu não tenho medo, mas, assim, como a equipe, até com sete agentes do GAR ali, pessoal que já está acostumado, que já tem o treinamento, que já fez ali uma instrução básica de como entrar, isso aqui poderia ser evitado. Entendeu? E a gente fica com essa chateação, deputado, e, assim, eu acho que é o meu sentimento e o dos amigos, o Instituto Elo não funciona, não tem como, eu estou na unidade de São Benedito hoje, que é de administração direta do Estado, não tem Elo, e nós fomos surpreendidos agora com a notícia de que nós vamos sair de lá e a Elo vai administrar lá 100%. Então, é como o senhor disse, quem vai fazer a segurança? Quem vai ter essa intervenção? Quando o bicho pegar mesmo, quem vai? Entendeu? Assim, fica uma dúvida na cabeça nossa, daquele agente que sempre se propõe aí nesses episódios, até quando ele vai fazer isso? Porque eu já tive inúmeros episódios de segurança, graças a Deus, nunca me aconteceu nada, aqui aconteceu. Beleza, para mim não é vergonha isso, eu fui lá, fiz o meu papel, muito bem feito, e eu fico pensando, até quando a gente vai aceitar isso? porque o que a gente está vendo é que tem agentes já que não se dispõem a ir nesses eventos de segurança, porque a verdade é que não dá nada, como o amigo do sindicato aqui disse, o adolescente que fez isso tudo já está para ser desligado, então a gente fica com esse sentimento, sabe? É triste, é você ver o adolescente que está lá, que fez esse episódio, falar que ele não respeita mesmo o monitor, que lá eles chamam nós de SEJUSP, até fiquei surpreso, porque eu não cheguei a trabalhar em nenhuma unidade híbrida, só em unidade de gestão direta, e os adolescentes falaram mesmo, não tinha nenhum da SEJUSP hoje, e por isso que a gente fez isso, então, assim, é complicado, sabe? A gente fica à mercê disso aí, e na secretaria, na subsecretaria, não tem ninguém que olhe por nós, não teve ninguém que foi lá em casa, não teve ninguém que me ligou, a não ser o sindicato, que eu dou os parabéns, na pessoa da Luzana, na pessoa do Sampaio, me procurou também, alguns amigos, o pessoal da unidade lá, o senhor Hélio, também da DSS, o agente Gilson Martins, Fábio da DSS, me procuraram para saber como eu estava, fora isso, ninguém da secretaria, pelo menos, mandou um oi, perguntando se está bem, como está a recuperação, então, assim, é um descaso total mesmo, com nossos servidores, agentes, e o meu desabafo é esse, foi o que aconteceu mesmo, foi o que o senhor presenciou lá na fala do adolescente, e alguns foram removidos, transferidos para as outras unidades, eu conversei com amigos de outras unidades, que falaram que chegaram lá e tentaram ainda incitar lá as outras unidades, não sei se é verdade, Santa Clara, Justinópolis, foram alguns adolescentes para lá, Sete Lagoas, e os adolescentes que saíram de Santa Helena chegaram nas outras unidades querendo tocar o terror ainda, então, assim, é isso aí que a gente está vivendo, sabe, não é fantasia, às vezes, esse tanto de denúncia que o senhor está recebendo aí, não é conto do vigário, não é a gente querendo aparecer, não é não, é o que está acontecendo mesmo, e eu acho que a gente pede socorro mesmo, a palavra é essa, socorro é um lugar decente, são mais vagas mesmo, que se tiver a gestão da ELO, que tem os agentes lá, que tem a segurança, que eles façam o serviço dele, e que quando precisar a gente faça o nosso, e eu acho que é isso, o que eu tenho para falar é isso, e bom dia a todos. Agradecemos as contribuições do senhor Rubens Júnior Azevedo Barbosa, eu falei, secretária, tem tantas denúncias, a gente vai compulsando aqui os documentos, a pasta, edital para diretor de segurança, edital de seleção, supervisor de segurança da unidade só-educativa de Uberaba, contrato de gestão 008, barra 2021, firmado entre a subsecretaria de atendimento só-educativo e o Instituto ELO. Eu estou estarecido. Então, nós estamos tendo com edital para contratação de diretor de segurança. Então, é outra denúncia que eu gostaria que a senhora pudesse nos explicar. A presidência vai passar a palavra à senhora Gisele da Silva Cirilo, para que ela possa fazer a sua primeira intervenção, e depois nós abriremos a palavra para aqueles que queiram se inscrever aqui e também poder pontuar algum tipo de denúncia, algum fato em relação ao objeto do requerimento. Secretária, pode ficar tranquila? Eu sou cumpridor do regimento interno da Assembleia. Nós não vamos desviar do foco. O foco é o que está no requerimento. E o foco é isso aqui. Muitas vezes, nós chegamos em uma audiência pública, nós vemos alguns deputados desviando o foco. Nas audiências que eu presido, ninguém desvia do foco. Se desviar, nós chamamos o foco de novo. Mas a senhora está vendo que o foco aqui tem denúncia de sobra. Essa daqui, por exemplo, não tem como. Se nós não tivéssemos uma luz, alguma posição mais, eu diria, de correção, a próxima audiência vai ter que ser com o secretário. Porque edital para diretor de segurança. Era a última coisa que faltava na Suaze. E eu fico olhando o seguinte, como é que a Suaze assiste isso passivamente? Se for uma política de uma tomada de decisão de governo, é melhor a senhora falar claramente, porque aí eu saberei como é que eu vou tratar. Mas de uma coisa a senhora pode ter certeza. Vai ficar muito ruim para o governo aqui dentro da casa. E o governo vai precisar tramitar matérias importantíssimas nesses próximos meses. De uma coisa a senhora pode ter certeza. O governo vai ter que escolher que tipo de relação que ele quer com a Assembleia. Não são todos os deputados, não. Mas eu garanto para a senhora, nós vamos dar uma dor de cabeça enorme para o governo se o governo continuar com essa teima do governo. Porque, às vezes, às vezes, a decisão que um superintendente toma aqui, às vezes ele acha que isso não vai impactar o governo, que pode tomar ela tranquilamente. Impacta. E como impacta? Impacta lá no plenário, lá nas comissões. É lá que impacta. É lá que o líder de governo vem assim. Ô, deputado, por favor, não obstrua essa matéria, não. Retira essa emenda. O governo precisa aprovar esse projeto. Esse projeto é importante. É assim que funciona o jogo. A senhora é do ramo. A senhora já viu falar em freios e contrapesos. Nós estudamos isso. É hora de fazer os freios e contrapesos aqui. E eu aprendi a fazer isso direitinho, secretário. aqui, no processo legislativo. 24 anos aprendendo a fazer isso. Então, eu queria muito que a senhora, depois de ouvir tudo isso, é que a senhora trouxesse aqui quais são as providências que a secretaria está tomando para não permitir a terceirização do poder de polícia, para que um agente sócio-educativo, como vê aqui, colocou a cara dele na frente das câmaras, como é o caso do Rubio, dizer, olha, nós não temos um equipamento de contenção. Por que que tem anúncios que, a partir de data X, o centro sócio-educativo não terá, o centro sócio-educativo Y, Z, não terá mais nenhum agente de segurança? Porque se, nesse dia do evento, com 10 monitores e 3 agentes, não conseguiram conter, 16 infratores, não conseguiram fazer a coisa sem machucar, o agente, o monitor, que queria vir aqui pedir o desligamento, que ele disse que vai entrar com a ação e vai ganhar a ação. uma advogada, eu sei que ele vai ganhar a ação. Vai ganhar a ação, escreve o que eu estou falando. Porque ele vai pegar a lei, vai pegar a lei, vai pegar o decreto e fala, olha, a atribuição era do agente, me mandaram fazer isso aqui, olha o resultado. Vai ser indanizado por danos morais, com certeza. A senhora tem a palavra, fica à vontade. Perdão, perdão, secretária. Naquela hora eu passei a palavra para o Rubens, e esqueci de dar a palavra ao José, o dono de Alencar Filho. Depois dele, a senhora fala. Tem a palavra. Mais uma vez, bom dia a todos. Agradecer e cumprimentar o sargento Rodrigues por essa oportunidade. Cumprimento os demais deputados que compõem essa comissão tão importante para nós, da segurança, em especial do sócio-educativo. Cumprimentar a subsecretária e a senhora Gisele. Tentarei ser sucinto para trazer os principais problemas que nós enfrentamos. Ontem, por coincidência, tivemos uma proveitosa, eu diria, reunião com o secretário, Rogério Greco, da qual a subsecretária estava presente. E foi mais para levar para ele os problemas que nós estamos vivendo, principalmente hoje, a incerteza em relação à nossa carreira. Como que vai ser o futuro do agente de segurança sócio-educativo diante do que nos é apresentado, de desmantê-lo total e absoluto da nossa carreira, do sistema, privatização, interferências externas absurdas, e que, volto a frisar, que, ao meu ponto de vista, não tem a devida resposta por parte da Soazes, acho que a gente ainda precisa conversar um pouco mais a respeito desse assunto. E hoje a preocupação é justamente isso, que não é uma teoria, é uma realidade que está acontecendo. As unidades estão sendo entregues 100% para o Instituto Elo e demais outros ONGs e OS que irão aparecer para participar desses programas do governo, onde a gente sabe que é proibido a entrega do poder de polícia para o privado. Mas nada está sendo respeitado. Mais uma vez, deputado, essa casa está sendo desrespeitada na legislação que é que faz. O governo não tem respeitado em absoluto. Os problemas que nós entendemos principais que acontecem dentro das unidades é justamente a omissão, quando essas entidades lá adentram, de esconder e maquiar os graves problemas de segurança e administrativo que acontecem dentro das unidades. Um exemplo fático que a gente tem era quando a nossa carreira, a maioria eram de contratados, o quanto eram oprimidos e as coisas eram abafadas, justamente porque quem é contratado tem que defender o seu emprego. E muitas das vezes prefere se calar. E hoje nós entendemos como principal política do Estado é justamente abafar os casos que acontecem dentro do sistema, tendo lá dentro uma OS que tem 100% de contratos e que essas pessoas, infelizmente, vão ter que aceitar as mazelas. Quando chega alguma denúncia ao sindicato, quando a gente chega a trazer alguma coisa a essa comissão, é porque já chegamos ao extremismo do absurdo dentro das unidades. Nós tivemos o caso do Santa Helena, é conhecido de todos, nós tivemos um caso gravíssimo dentro do São Jerônimo, que é hoje uma unidade já praticamente 100% entregue a terceirizados, praticamente já não existe mais agente de carreira dentro do São Jerônimo, que é a unidade que recebe as adolescentes do sexo feminino. Eu não sei se tem como passar aí as imagens que eu mandei da monitora que veio na audiência passada, como não teve audiência, ela, infelizmente, não pôde vir hoje. Esses aí são os pequenos objetos tirados lá no Santa Helena, que foram usados como armas contra os monitores que estavam fazendo um papel que não é a sua atribuição e que a própria unidade não tem servidores suficientes. Esse aí é o colega que acabou de falar aí, com o dedo fraturado. É o relatório, enfim, trazendo apenas para... que traz os fatos ocorridos. Mas o mais grave foi o que aconteceu. Olha aí, isso aí é uma mordida que uma monitora do Instituto Elo, que prestava serviço na unidade de São Jerônimo, sofreu. Foram dois casos escabrosos no mesmo dia, dentro da unidade. Na parte da manhã, uma monitora foi agredida, saiu de dentro da unidade desmaiada para ser socorrida em uma UPA, devido a uma agressão de uma adolescente. Na parte da tarde, um outro evento de segurança, essas foram as mordidas que a agente Marcela, que não está aqui hoje, mas mandou as imagens, sofreu nessa possível contenção que elas estavam tentando fazer e não conseguiram. E muitos são os casos que a gente sabe, do Santa Clara, a gente sabe de outras unidades que são com a gestão do interior. Os absurdos são grandes, mas o absurdo dentro do sócio-educativo, ele chega a tal tamanho que, conforme eu coloquei ontem na reunião e friso aqui novamente, as interferências, elas se dão naquilo que não precisa. Nós temos um Ministério Público extremamente aguerrido e valente, mas, infelizmente, alguns que confundem a postura que tem dentro desse importante parceiro que é o Ministério Público. A categoria não é errada, a instituição não é errada, ela tem pessoas ali dentro que confundem o cargo que exerce. E ontem eu comentei com o secretário que, infelizmente, as deliberações, as sugestões que, muitas das vezes, o Ministério Público leva até a sua ase, aquilo funciona como lei. Aqui dali é uma decisão final que não pode ser questionada. E esse mesmo Ministério Público que se diz tão preocupado com o sistema socioeducativo não se preocupa, por exemplo, com alguns que são escolhidos para dirigir cargos importantes, que não é o caso do nosso superintendente, que está aqui presente, o Wilson Júnior, que já foi matéria, inclusive, de uma audiência pública para tratar de graves acusações a respeito da sua pessoa, perseguição, má gestão. E ele é, vamos dizer assim, agraciado em subir de posto. Ele não só sai da direção da unidade Uberaba, que foi um desastre enquanto gestor, e hoje está como superintendente. E esse mesmo Ministério Público não tem a coragem, não tem a braveza de chegar e fazer esses questionamentos que deveriam ser feitos. Qual é a legalidade disso? Não vou dizer nem a legalidade, qual é a moralidade de uma situação como essa? Nós estamos, há um bom tempo, sendo relegados à própria sorte. Mas eu acho, senhora subsecretária, que a senhora hoje aqui pode ver que o sócio educativo continua vivo, os agentes continuam unidos. O nosso sindicato, como eu bem deixei claro ontem na nossa reunião, o nosso sindicato, ele não é um sindicato de acusações vazias, pelo contrário, nós queremos trazer o problema, mas também apontar possíveis soluções. Para finalizar minha fala, fica mais uma vez aqui o que também foi falado ontem na reunião, que nós somos extremamente gratos e reconhecedor do que o muito que o secretário Rogério Greco fez pela nossa categoria. Nós temos um uniforme hoje respeitado nacionalmente, nós temos o porte de arma na nossa funcional, nós temos a criação do GAR, que infelizmente foi interrompida, mas por questões de terceiros, que ele garantiu que vai buscar recursos suficientes de derrubar, se eliminar e voltar ao GAR a funcionar. Então, que fique aqui registrado que não é uma posição exclusiva do sindicato, mas de um sindicato que representa toda uma categoria que está aqui. E essa categoria tem, na pessoa do secretário Rogério Greco, muita gratidão, reconhecimento pelo seu trabalho, mas só pedimos a ele um pouco mais de atenção, que ele volte a nos dar a atenção que nos deu no seu primeiro ano e meio enquanto secretário, ouvindo a nossa categoria, ouvindo as nossas demandas e fazendo acontecer. E que qualquer briga que ele quiser tomar à frente contra as intervenções do Ministério Público, não só o sindicato, mas toda a carreira de agente, está à disposição para a gente ir até às últimas consequências. Muito obrigado. E a Comissão de Segurança Pública, naquilo que competir, a comissão, nós estaremos respaldando as ações do secretário, como sempre respaldamos, na questão não só do sócio-educativo, quanto da polícia penal. O secretário tem, tem o nosso respeito, tem a nossa admiração, porque a gente sabe os avanços que foram feitos. Mas não é porque foram feitos alguns avanços importantes, destaco aqui, é que a gente pode deixar a coisa do outro lado também, tomar um rumo. E o que me assusta, nós temos quase 1.300 agentes socios-educativos concursados. E eu pergunto, se vai avançar com o elo da forma que está avançando, vai colocar os agentes onde? Vai mandar para casa? Vai desviar de função? Porque a função, elas são carreiras típicas de Estado. não há como fazer essa mudança de cargo, nós já conversamos sobre isso. Não há como fazer esse tipo de mudança legalmente falando. uma palavra do deputado Caporezzo. Pessoal, mais uma vez, meu total apoio a todos vocês, vou ter que me ausentar agora, porque apareceu um imprevisto aqui. Eu só quero deixar uma mensagem aqui para todos, que nós estamos à disposição, parabenizar o presidente Sargento Rodrigues por essa forte iniciativa, e falar o seguinte, gente, olha, a vida de vocês é o mais importante, processo, esse tipo de coisa, a gente responde. tem uma coisa que eu aprendi na polícia e que eu acho que todo agente de segurança pública tem que ter em mente. É muito melhor ser julgado por um do que carregado por seis. Vocês têm o dever para com a família de vocês. Deus abençoe. Obrigado, Sargento. Obrigado, deputado Cristiano Caporezzo. Passo a palavra agora à senhora Gisele da Silva Cirilo, subsecretária de atendimento sócio-educativo da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Eu cumprimento a mesa na pessoa do deputado Sargento Rodrigues, também cumprimento, enfim, ao deputado Eduardo Azevedo, a todos os presentes. Sargento, foram muitas, de fato, as questões trazidas aqui. A gente se coloca à disposição para, da maneira mais clara, transparente e assertiva, fazer frente a todas elas. Mas eu quero passar aqui em um panorama pelas questões que foram colocadas, pelo menos as mais nevrálgicas e as mais importantes para o sistema. E aí, como foram muitas as pessoas que me antecederam e como foram muitas as questões trazidas, eu vou tomar a liberdade de começar do final para o início, mas, obviamente, me colocando aqui à disposição para qualquer questão que o senhor repute, é importante retomar para que sejam melhor esclarecidas e posicionadas por parte da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar a respeito das questões colocadas em relação ao que acontece hoje no Centro Socioeducativo Santa Helena e também com relação à superintendência de atendimento ao adolescente, considerando a importância e a repercussão do evento de segurança acontecido naquela unidade, eu acho que é importante começar aqui por esse esclarecimento. Nós tivemos, por uma questão técnica, por uma questão colocada pelo Departamento Estadual responsável pelas obras públicas no Estado de Minas Gerais, o encaminhamento da necessidade de esvaziamento do prédio físico do Centro de Internação Provisória São Benedito em razão das obras e dos serviços que serão realizados lá, que são obras e serviços pelo menos por 90 dias, se eu não me engano, é isso? Pelo menos por 90 dias incompatíveis com a habitabilidade do prédio, não só dos acautelados, mas também dos servidores que trabalham no Centro de Internação Provisória São Benedito. Então, por isso, foi preciso haver a destinação de um outro prédio para o atendimento dos adolescentes em internação provisória, que nós chamamos de adolescentes da primeira adolescência. Em Belo Horizonte, nós temos dois centros de internação provisória, um destinado aos adolescentes de 12 a 14 anos incompletos, 15 anos incompletos, que é o São Benedito, e o Centro de Internação Provisória Dom Bosco, para, enfim, a partir dos 15 anos completos. Esses adolescentes serão direcionados para o prédio físico em que hoje está instalado o Centro Socioeducativo Santa Helena. E aqui, deputado, obviamente, eu não posso me antecipar às análises do Poder Judiciário com relação ao cumprimento da medida, porque é importante que a gente se lembre que, ao final, quem reputa se aquele adolescente cumpriu ou não a medida é o juízo da execução, é o Poder Judiciário. O que há por parte do Estado é a deliberação. Hoje, isso é um fato notório, todo mundo sabe que o sistema opera com superávit de vagas. Nós temos unidades, tanto de Belo Horizonte como do interior, com vagas disponíveis para o cumprimento da medida de internação. É que, portanto, os adolescentes hoje internados no Santa Helena sejam direcionados a uma outra unidade para que aquele espaço possa acolher os adolescentes da internação provisória. Então, aqui, Alencarra, eu acho importante fazer esse esclarecimento. Por óbvio, eu não posso responder pelo juízo da execução e, tampouco, antecipar qual é a avaliação que ele vai fazer de relatórios que sejam protocolados, mas a determinação da subsecretaria foi o do remanejamento dos adolescentes para outras unidades em razão da necessidade da desocupação do prédio do São Benedito. Acho um outro ponto também muito importante de ser esclarecido, porque foi uma questão trazida com bastante prioridade, com bastante importância, obviamente que nós entendemos a importância desse questionamento, que é, hoje, o servidor que ocupa a superintendência de atendimento socioeducativo. Nós temos, no Estado de Minas Gerais, um requisito que servem aos servidores detentores de cargo em comissão da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, mas não só dela, de todos os órgãos do Estado, que é uma análise de qualquer óbice jurídico que impeça que aquele servidor ou que aquela pessoa, quando estamos falando de um cargo comissionado que chamamos de recrutamento amplo, que não exige que se trate de um servidor efetivo para ocupá-lo, há um processo de investigação social, de fato, em que são levantados expedientes de ordem administrativa, de ordem policial, de ordem judicial, e que possam, portanto, constatar a impossibilidade de que aquele indivíduo ocupe um cargo. Todos nós que ocupamos cargo em comissão na administração pública passamos por esse processo. Com relação ao fato que foi trazido especialmente do Wilson Júnior, que hoje é quem ocupa a superintendência de atendimento, de fato, houve um processo instaurado, de fato, houve uma denúncia por assédio. Esse processo passou pela instância responsável, que, inclusive, é uma instância independente, não é no âmbito da subsecretaria, não é a autoridade que designa aquele servidor, que o nomeia, que procede a essa apuração, é assim, com relação a todos nós, qualquer um de nós que passe por um processo administrativo, tem esse processo investigado por uma instância específica para essa apuração, esse processo foi apurado e teve uma ultimação. Houve a apuração pelos órgãos competentes, pela instância estadual competente, houve uma apuração e houve uma conclusão deste processo. Então, é preciso, é claro, aqui a gente tem o entendimento da necessidade de que a gente tenha uma gestão aberta ao diálogo, aberta ao contraponto, é assim que se constrói a política pública socioeducativa e qualquer outra política pública, mas é preciso que se faça esse esclarecimento de que a administração não empossou um servidor, inclusive, é importante dizer que depois deste evento, depois deste processo que foi instaurado, enquanto o servidor era diretor geral do Centro Socioeducativo de Uberaba, aquela época carexame, porque era uma cogestão com a Prefeitura Municipal, ele participou de um concurso público, ele foi aprovado para a carreira de policial penal, que tem uma investigação social bastante rigorosa, a grande maioria dos senhores conhecem porque é uma investigação bem similar àquela a que os senhores são submetidos para ingressar no cargo efetivo de agente socioeducativo e ele foi, enfim, não houve nenhum óbice no âmbito dessas investigações. Então, eu acho importante esclarecer isso. Nesse sentido... Secretária, qual foi a conclusão? A conclusão foi pela absolvição do servidor. Não houve a conclusão de qualquer responsabilidade pelos fatos que haviam sido imputados a ele de acesso moral. No âmbito administrativo ou judicial? No âmbito administrativo. E no âmbito judicial? No âmbito judicial, também não houve qualquer conclusão de responsabilidade do servidor. Está no foco. Está no foco. Bom, eu só gostaria de pedir aos senhores a licença, porque eu ouvi aqui... Secretária, a senhora está com razão, a senhora está pontuando, a secretária está correta, está dentro do foco. Foi colocado. O senhor Wilson não está aqui por um acaso, não. Ela está correta a posição da secretária. Pode continuar. Perfeito. A gente também tem na pauta a situação de assédios, e o senhor faz aqui uma menção, inclusive, que já tem feito nos encaminhamentos junto à secretaria das denúncias de assédio. Eu acho importante, deputado, esclarecer que não a SUASE, mas o Estado de Minas Gerais tem estruturada toda uma política de conscientização, capacitação, prevenção e combate ao assédio. O Estado de Minas Gerais tem uma estrutura de ouvidorias temáticas, uma ouvidoria geral que subdivide, subdivide-se em ouvidorias temáticas, inclusive uma ouvidoria ou uma instância da ouvidoria que trata especificamente dos casos e das denúncias de assédio. Então, é importante dizer aqui que é preciso que essas ocorrências que os senhores reportam dentro das unidades sejam também encaminhadas aos canais próprios, porque hoje a nossa realidade é de que nós chegamos na audiência para debater uma miríade de denúncias de assédio moral praticados no sistema socioeducativo com quatro denúncias formalizadas na ouvidoria. Quatro denúncias por assédio formalizadas na ouvidoria. Esse número foi levantado, salvo engano, no dia 21 de agosto, na segunda-feira da semana passada. Estamos falando de pouco mais de uma semana. Esses foram os números registrados. Então, se há a incidência de assédio, nós não compactuamos com assédio. Secretário, só registrar, o que já é motivo, inclusive eu sou autor da lei complementar 116 que disciplinou essa questão do assédio moral. Já é motivo de preocupação, porque não preciso dizer para a senhora o que aconteceu com a escrivã de polícia, Rafaela. Por causa de um assédio, nós perdemos uma vida, uma pessoa suicidou. E aqui eu convoquei a secretária de Planejamento, a chefe da Polícia Civil e o Corregedor. Vieram aqui convocados por causa disso. Deputados da base de governo acham, ah, mas isso é um absurdo a convocação. Absurdo é uma pessoa tirar a vida por causa de assédio. Então, quatro denúncias já é motivo suficiente para que a gente cobre uma atuação do poder público. Então, a gente não pode tratar isso com um número simplório. E eu tenho certeza, secretária, eu sou servidor de carreira, não sei se a senhora sabe, sou segundo sargento da reserva. Eu fiz concurso para soldado, para cabo e para sargento. Você já imaginou quantas denúncias de assédio moral não são levadas a efeito comido da perseguição aumentar? Então, é só para a senhora deixar isso aqui pontuado, porque os números muitas vezes não retratam a realidade do dia a dia. e olha que eu não gosto do mimimi, não, gente. Mimimi não é comigo, não é com o Eduardo, não é com essa comissão, não. Mas uma coisa é você tratar com respeito, com disciplina, com hierarquia, outra coisa é assediar. São coisas bem diferentes. Hierarquia e disciplina é uma coisa, assédio moral é outra. Não foi por um acaso que eu debrucei muito tempo para aprovar a lei. Então, é só deixar isso pontuado, porque senão fica parecendo assim, ah, não, tem quatro denúncias, é pouco e não é motivo para a secretaria preocupar. Imagine quantas dezenas não foram registradas com medo de uma perseguição emplacável. Porque, se tem uma coisa, secretária, que a administração faz muito bem, é essa coerção, bem no sentido bem no sentido. Porque eu falo assim, que faz com intensidade, não que é do bem, que não tem nada a ver com o bem, é do mal. Tanto é mal que levou uma pessoa ao suicídio. E muitas outras já suicidaram por causa disso, por causa de assédio. Muitas vezes, a gente fala isso internamente no aspecto militar, ah, não pode e tal, hierarquia e disciplina, hierarquia e disciplina é uma coisa. Hierarquia e disciplina nós temos dentro de casa. Filho tem que respeitar pai e mãe, tem que conhecer o lugar dele. A família exerce hierarquia e disciplina no seu dia a dia. Qualquer grande empresa tem disciplina e hierarquia, qualquer empresa tem. Não é o Estado que seria diferente, mas não se confunde. Nós tivemos aqui uma investigadora que denunciou a chefe da Polícia Civil aqui, frente a frente com ela. Por quê? Recebeu diversas cantadas de um investigador onde ela estava lotada e ela negando e ele continuou. Depois a denúncia foi parar no MP, está sendo lá denunciado pelo MP, o MP denunciou e lá internamente a denúncia foi lenta, morosa, até causar todos os estragos. Por quê? Porque esse é um assunto que ainda não há uma cultura, secretária, de entender a complexidade. Muitas vezes a pessoa acha, ah, não, esse cara não é disciplinado. Não, não tem nada a ver. Mas só para pontuar para a senhora, para não... sobrecarga de trabalho leva a adoecimento médio, adoecimento, ao chamado absenteísmo. O assédio leva ao absenteísmo e o absenteísmo muitas vezes, e o assédio em sua intensidade leva o que aconteceu com a escrivã de polícia, a Rafaela. Só para pontuar, porque a fala da senhora ficou assim, meio que se não fosse tão importante. e eu estou calejado com esse assunto e sendo autor da lei, eu não poderia deixar de demonstrar que tem uma importância enorme. Nós podemos ser rígios, nós podemos cobrar a hierarquia de disciplina e cobrar... O cidadão passou no concurso, tem que trabalhar. Você quer, você tem que trabalhar, mas não pode falar, agora eu transfiro, igual o caso dessa investigadora que lançou a cheia da polícia viva. Eu tiro você daqui e leva para cá, depois eu levo para cá, leva para cá, leva para cá. Se você é transferida em um prazo de menos de um ano em quatro lugares, tem um trem errado, tem alguma coisa errada. Então, a transferência, muitas vezes, está revertida do assédio. E o que que parece, a avaliação da Polícia Civil tinha um dispositivo que... Capacidade de suportar o assédio. Na avaliação, desempenho. A própria secretária, na hora que ouviu a denúncia aqui, falou, não, isso não está acontecendo, não está pegado e mostrar para lá, falou, não, vou mandar remover agora. Mas precisou de uma audiência pública. Devolvo a palavra à senhora. Sargento, eu agradeço ao senhor pelo reparo, mas eu quero deixar aqui muito claro que eu não quis minimizar o número de quatro denúncias, até porque essas denúncias estão correndo o seu curso, estão seguindo o seu curso de apuração e, se comprovado de fato que as pessoas denunciadas incorreram em assédio, elas serão responsabilizadas. O que eu quero tão somente dizer é que, para que o Estado atue, e aqui eu vou falar, eu não vou falar do panorama geral do sistema em número de servidores, nós estamos em uma comissão de segurança pública, eu vou falar especialmente da força da equipe de segurança em termos numéricos. nós temos 1.303 agentes hoje atuando no sistema socioeducativo, nós temos quatro denúncias de assédio moral. Se nós estamos aqui na Assembleia dizendo, se vocês têm dito, encaminhado à Comissão de Segurança Pública que, de uma maneira muito combativa e muito judiciosa, tem cobrado do Estado o assédio moral como um problema sistêmico, cotidiano, rotineiro, ordinário, é preciso que o Estado seja subsidiado para essa atuação. É tão somente isso que eu estou dizendo. Eu não quero, em momento algum, inferir que uma dessas quatro denúncias sejam desimportantes ou que o cenário seja desimportante pelo número. Mas, se nós estamos aqui partindo da premissa de que o assédio moral é um problema sistêmico, aqui falando especificamente da segurança, que tem 1.300 servidores atuando, é preciso que os canais providos pelo Estado para que essa responsabilização e para que esse combate seja feito, seja acessado pelos servidores. Muito antes, pelo contrário, o que eu quero aqui é reforçar a existência de canais próprios para que essas situações sejam enfrentadas e para que os seus autores sejam responsabilizados. era isso, sargento. No que diz respeito à figura da cogestão ou da gestão compartilhada com as organizações sociais. Eu quero, antes, sargento, fazer aqui, eu acho que é importante que a gente estabeleça alguns marcos e que a gente consiga ver a execução da nossa política numa perspectiva do cenário nacional, porque a política de atendimento socioeducativo é uma política desenhada nacionalmente. O Estado não desenha, o Estado não estrutura, não é ele quem consolida as normativas do atendimento socioeducativo. Essas normativas são normativas federais, que estão lá na 12.594 de 2012 e a 12.594 de 2012, por sua vez, trouxe as diretrizes técnico-operativas da Resolução 119 de 2006, uma vez que essa política, e aqui eu não vou fazer nenhum juízo de valor a respeito disso, como uma política da adolescência é uma política de deliberação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu sei que há uma grande discussão acerca disso, mas hoje aqui, como Poder Executivo, eu apenas constato que existe um Conselho que delibera acerca dessa política. Nas normativas, no desenho, nacional da política de sócio-educação, não há nenhum óbice, muito antes, pelo contrário, as diretrizes nacionais da política sócio-educativa facultam ao Estado a possibilidade de prover o atendimento sócio-educativo por meio de parcerias com entes privados, com organizações sociais e outros entes privados. A cogestão ou a gestão compartilhada existe no sistema sócio-educativo pelo menos desde 2006, pelo menos desde a estruturação de uma superintendência específica para a gestão do atendimento sócio-educativo. Esse modelo não é incompatível com as diretrizes que a União por competência consolidou para a política de atendimento sócio-educativo. Acho que é importante dizer isso, que a gestão compartilhada existe no sistema sócio-educativo desde sempre e é um modelo que tem compatibilidade com o desenho nacional. é claro que a gente não quer aqui alijar a discussão sobre a pertinência da presença dos servidores, até porque gestão compartilhada não é privatização, são institutos diferentes, gestão compartilhada não é o mesmo instituto jurídico da privatização. No âmbito da gestão compartilhada, a política permanece sendo do Estado e a responsabilidade pelos resultados colhidos naquele equipamento também permanecem sendo do Estado, portanto, há um espaço de atuação para os servidores que representam o Estado nesse espaço. Esse é um ponto. Agora... E a questão da segurança, secretária, a segurança das unidades. Sargento... O que fica nesse modelo? Exatamente. Deixa eu deixar uma coisa clara para a senhora, para todo mundo que está aqui. Eu não sou contra e aqui nenhum agente se posicionou contra. Mas eu quero depois investigar a fundo o Instituto E. Isso é fato. Isso aí nós vamos investigar mais a fundo. Vamos saber quem são as pessoas que compõem a direção, quais são os graus de parentesco com serviço público, seja no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas. Mas isso eu farei em outro momento. Não é objeto, eu diria, específico. Ninguém aqui, secretária, nós não somos, nós não queremos que o Estado vá lá e fale assim, tchau, Instituto E. Isso não. Nós só queremos que o Estado respeite a própria lei. A senhora, pelo que parece, é advogada. Sim. Nós temos princípios da administração pública. princípios da administração pública que todo estudante de direito, lá do quarto período, aprende aquela siglazinha limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Aqui nós acrescentamos outro na Constituição do Estado, razoabilidade. Todos nós sabemos que a administração é diferente do particular, que não é proibida, é permitido. Já a administração só pode fazer ou deixar de fazer se a lei determina. É estrita a legalidade no âmbito da administração pública. Então, nós temos leis que falam. Porque quando a gente percebe aqui, secretário, dez monitores, três agentes, quando a gente ouve notícias, estão fechando ali, estão fechando aqui, do São Benedito, a senhora já explicou. Como é que é? São Benedito, não? É o São Benedito. É o São Benedito. É o São Jerônimo? O Centro de Internação Provisória é São Benedito. São Benedito. Está muito bem explicado. A senhora falou que é 90 dias. E, obviamente, a gente tem que preocupar com a realocação do servidor. Porque essas mexidas, secretária, causam um estrago enorme na vida de quem trabalha. Eu morava em determinado lugar. falei, eu tenho que estar mais perto da Assembleia, porque está ficando muito distante. A senhora vai trabalhar, dependendo da função que a senhora vai exercer e o lugar, a senhora fala assim, não, espera aí, se eu for trabalhar aqui, às vezes o marido, a esposa, trabalha nesse lugar aqui, então, compadre beleza, eu vou estudar aqui. Ou, às vezes, você vai fazer uma academia de musculação, um curso de inglês, uma faculdade, a gente se organiza, não se organiza? Nós, todos nós nos organizamos. Falei, eu vou ficar aqui nesse bairro, porque, ou eu vou comprar essa casa aqui, ou eu vou alugar aqui, porque eu trabalho aqui, minha rotina de trabalho vai ser essa. Quando a gente pega os servidores que estão ali e remove para outro lugar, vira um inferno. Aí o filho dele está estudando aonde? Começar pelo filho. Bom, e agora, como é que eu faço para levar daqui? Então, tem hora que tem que ter esse cuidado, esse zelo com o servidor. servidor não é mesa, cadeira, não é botijão de gás, fogão, guarda-roupa, que você pega e muda, não, gente. Não é armário, não. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Ah, mas ele é servidor estadual. Sim, sim, mas, se a gente puder antever e conciliar, é melhor, porque o cidadão desempenha melhor. ele desempenha melhor a função dele, mas, se ele não desempenhar, vem as baixas. É só isso que eu queria, porque a preocupação, secretário, o elo está aí, e a senhora falou que é faculta, faculta o Estado, é uma faculdade, não é uma obrigação, até porque normativa que vier de lá, se não for lei, que é norma geral abstrata, votada para o parlamento, e não tem, e não está dentro do princípio da administração pública, então, o Estado tem a faculdade. E eu, vou falar com a senhora, eu não gostaria de ver aqui o agente do Estado Educativo colecionando, lá dentro do centro. Eu não queria ver ele cuidando de horta, ajudando a plantar tomate, cebola, couve, alface, eu não queria ver, eu não queria ver eles lá, dentro da sala de aula, lecionando, ou na cozinha, eu quero ver eles na função deles. Então, o Instituto Contratado, a OSCIP, ela cuida da função, mas não quero é que o Estado negligencie as competências deles, as atribuições deles, que foi o próprio Estado que colocou. O Estado Executivo e Legislativo é que colocou as atribuições na lei. o grande X da questão aqui, aquilo que mais incomoda eles, e eles estão certíssimos, é tentar retirar a competência e a atribuição deles. Ninguém aqui é contra. Então, é bom que a senhora saiba, o deputado falou isso publicamente na audiência, ele não é contra, mas ele quer que seja respeitado, que seja delineado melhor. e aqui, aonde tiver monitor fazendo papel, eu vou denunciar, vou encaminhar as denúncias ao Ministério Público e vou cobrar e vou ficar de cima e vou mostrar para o Ministério Público que a lei estadual diz isso e a SUASI está fazendo isso. E aí, quem está fazendo isso tem que responder. se é a senhora, se é o secretário, vai ter que responder. Porque deixar de denunciar eu não vou. Se existe uma lei e o Estado descumpre, a faculdade lá é de poder fazer a parceria. A diretriz nacional não vai sobrepor os princípios da administração pública que estão esculpidos lá no artigo 37. A secretária sabe disso. Ela sabe, ela é operadora do direito, ela está calejada de entender quais são os princípios. Princípios têm mais força do que letra de lei. Quem estudou sabe do que estou falando. Devolvo a palavra à senhora. Bom, no que diz respeito à segurança, especificamente, e essa é a grande discussão, eu preciso, deputado, é preciso, de fato, que eu faça alguns apontamentos aqui sobre a importância que o Estado de Minas Gerais dá à segurança como um eixo da medida, porque é assim que ela é disposta. A segurança na política de atendimento socioeducativa é um eixo, um dos eixos que compõem a política. O Estado de Minas Gerais é, minoritariamente, isso é numa perspectiva minoritária, um Estado que mantém o locus da política socioeducativa na justiça e segurança pública. Essa não é a realidade da maioria dos Estados do país. Ainda bem que é Minas Gerais, secretário. A gente tem... É porque aqui, secretária, tanto o secretário e o conjunto da Assembleia entendem que nós não estamos lidando com o anjo. e aí eu vou falar com a senhora, secretária, a birra, a birra que a gente tem é de a gente ver advogado, deputado, promotor, juiz, defensor público e um monte de... de ONGs, não sei de onde, achar que adolescente é anjo, não é anjo. Nós entendemos assim. Por que a senhora acha que eu levei para dentro da emenda constitucional 111 o sócio-educativo? Foi obra minha, secretário. Eu como relator. E está sendo arguida lá, é constitucionalidade. É obra minha, como relator. Por quê? Porque não há como dissociar os agentes do sócio-educativo do aspecto da segurança. Deixa a turma que quer tratar isso como anjo lá, constituto elo, passar a mão na cabeça, anjinho para lá, anjinho para cá, o mundo lírico, poético, até que não seja vítima. Até que um filho, uma filha não é estuprada por um adolescente, o pai não é morto, a mãe, até lá. Mas, aqui em Minas Gerais, nós temos esse pensamento diferente. E a senhora não deixa de ter razão, não, quando a senhora trata da nível nacional. Mas eu espero essa poesia vai acabar um dia. Porque lá na Inglaterra, lá na Inglaterra, por exemplo, criança, não é adolescente, não, de nove, dez anos, é indiciado criminalmente. Eu entendo o seguinte, criança, eu recuo, mas adolescente, eu já não recuo. E o ECA, secretário, até expor aqui o que eu penso do ECA. O ECA, quando eles fizeram a Lei 8.079,90, eles falaram o seguinte, olha, o forto dessa maçã é medida de internação máxima de três anos, o forto do celular é medida de internação de três anos, o forto do carro é medida de internação de três anos, o homicídio é medida de internação de três anos, o latrocínio é medida de internação de três anos, passaram régua. Não há nenhuma razoabilidade nisso aqui. Todas as medidas máximas, como se fosse régua, como se a vida não fosse o maior bem jurídico, a senhora sabe o que é isso. Então, graças a Deus que aqui nós pensamos diferente. Nesse ponto, o secretário pensa assim, viu, secretária? O secretário, Rogério Greco, pensa desse jeito. Eu não penso de jeito diferente, não. Em que pese ele ser apurrinhado para ser esse promotor de justiça. desculpa mais uma vez interromper a senhora, mas era preciso. A senhora tem a palavra novamente. Eu agradeço a intervenção, sargento, e o ponto que eu queria chegar era exatamente esse. Eu não queria, de maneira alguma, exaltar estados que façam escolhas diferentes. Eu gostaria de, reforçando e rememorando a escolha política do Estado de Minas Gerais, da manutenção, do LOCUS, da gestão do sistema socioeducativo na justiça e segurança pública. É importante marcar esse lugar para marcar a posição de Minas Gerais de importância da segurança socioeducativa. Muito antes, pelo contrário, de defender um outro modelo, eu sou servidora de carreira da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Já estive presente em vários debates amplificados em nível nacional e sempre, sempre acreditamos em Minas Gerais pela necessidade do reconhecimento da segurança socioeducativa como uma necessidade. A escolha da manutenção do LOCUS da gestão socioeducativa na Secretaria de Justiça e Segurança Pública nos permite uma atuação integrada com as outras forças de segurança, nos permite o aporte das atividades de inteligência, nos permite criar planos de contingência. O senhor é um policial militar e o senhor sabe que segurança pública se garante com a atuação de todos os órgãos da segurança pública e é preciso que no âmbito do sistema socioeducativo tenhamos a integração com essas outras forças. Já tivemos várias situações potencialmente dramáticas e graves no sistema socioeducativo que foram evitadas, que não chegaram a cabo por essa estruturação que permite o sistema socioeducativo estar no centro integrado de comando e controle a um braço da Agência de Inteligência do Estado no sistema socioeducativo provido por servidores da carreira de agente de segurança socioeducativa. Então, quando nós estamos falando, sargento, da garantia da segurança socioeducativa exercida, inclusive, pelos seus servidores de carreira que, desde o seu ingresso, são capacitados para isso e farão isso a vida toda porque são servidores de carreira, nós não estamos falando somente da atuação do agente dentro da unidade. Eu estou no sistema socioeducativo já há quase 15 anos e sempre houve, e eu tenho certeza que o senhor, como alguém que acompanha e capitaneia as pautas de discussão do sistema socioeducativo, o senhor é sabedor disso também, sempre houve uma discussão muito grande no sistema promovida pelos próprios servidores junto ao Estado da atuação do agente como um servidor designado para atuar naquelas atividades que se entendem atividades de segurança. E, nesse sentido, o Estado de Minas Gerais, independentemente da adoção de vários modelos, porque nós temos o modelo com a cogestão, mas nós também temos os modelos da administração direta, nós temos a APAC, como existe também no sistema do indivíduo privado de liberdade adulto, a APAC é um modelo que não conta no sistema adulto, no indivíduo privado de liberdade, não conta com a figura do policial penal, assim como a Juvenil também não conta. A APAC é uma aberração, e aqui ela não tem nenhum respaldo nessa comissão, uma aberração, preso tomar conta de preso, e eu sei quem é que protege ela, é o Tribunal de Justiça, de Justiça, é de lá, é de lá, aquilo é uma aberração. Ah, mas tem 85%, o dia que a Comissão de Segurança Pública foi lá, se não estou equivocado, 2006, 2007, lá na chamada APAC-Mãe de Itaúna, e nós vimos as denúncias, gente entrando com maconha, com cocaína, assim, porque preso não toma conta de preso, isso é, isso é, isso é, 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 conversa para boi dormir. Então, a APAC, a senhora pode ter certeza que aqui não encontra eco de jeito ou nessa comissão, não, que toma conta de preso é o olho do agente público, é o olho dele que toma conta de preso. Então, lá entrava tudo. O tal do Valdeci, que era um diretor antigo lá da APAC, secretário, nós recebemos a denúncia, ele liberou dois presos para passar uma semana fora, dizia ele que ia arrumar emprego. Está denunciado aqui, registrado na comissão. Um estuprou a mulher e matou, o outro matou a ex-companheira dele. Não sei quantas tesouradas e facadas. Apertamos o tal do senhor Valdeci, não, ele, ele, é, eu autorizei. Mas, espera aí, você autorizou? É, não foi juiz na execução, não, mas é porque era o tal do doutor Paulo, ficou lá 20 anos, estava o preso com amor, carinho. E aí, eu descobri ainda, secretário, que o tal do Valdeci adorava o preso do artigo 213, tirava da Nelson Gris e transferia para lá. Então, essas coisas, a APAC aqui, eu trato ela desse jeito, corto reto, esse negócio de tratar o preso com amor e carinho, é para a família dele, amor e carinho é para a família, não é de agente público, seja de promotor, de juiz, de deputado, de qualquer servidor público. Respeitar os direitos dele é dever, é dever, não tem como cumprir a lei, é dever. Respeitar a integridade física, a vida, dar alimentação, banho de sol, tudo que tem direito. Agora, mais do que isso, mais do que isso, secretário, aí é complicado. Mas eu queria que a senhora nos falasse o seguinte, a Suaz já anunciou o fechamento de cinco unidades, São Jerônimo, São Meredito, a senhora explicou. Não, mas eu estou corrigindo, a própria secretária que está fechando para a reforma e os agentes não voltam. Não voltam, senhor? Tem essa decisão? Ah, tem. A senhora já aproveita e fala, São Jerônimo, São Meredito, Santa Helena, Santa Clara e o SEAD Lindeia. tem essa determinação interna de fechamento dessas cinco unidades? O São Jerônimo não é uma unidade que será fechada, não existe a decisão pelo fechamento do São Jerônimo. Pessoal, eu ouvi, eu ouvi de maneira paciente, cordata e educada cada uma das pessoas que me antecederam. Eu acho que, sobretudo, num espaço que a gente está falando de respeito, de hierarquia e de assédio, eu gostaria de pedir a mesma deferência que eu tive. A senhora terá a palavra garantida, secretária, só para ficar tranquila. Muito obrigada. Então, enfim. Então, deputado, não existe a decisão do fechamento da unidade São Jerônimo, até porque a unidade São Jerônimo é a única unidade que atende adolescentes do sexo feminino no Estado. Do São Benedito. O São Benedito passará por obras e voltará a ser uma unidade de internação provisória para a primeira adolescência. Santa Helena. Santa Helena, assim como o SEAD e Lindeia, são unidades que não atendem aos parâmetros do SINASE, são do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, foram unidades implementadas numa realidade do Estado que nós tínhamos uma superlotação que batia os 120%. Hoje, nós temos um superávit de vagas de mais de 50%. São estruturas físicas inadequadas não só para os adolescentes, mas para as pessoas que trabalham nessas unidades também e, por isso, elas serão fechadas por uma inadequação da infraestrutura. Da Santa Helena e o SEAD e Lindeia. Santa Helena e o SEAD e Lindeia. Santa Clara. Santa Clara, não há deliberação de fechamento dessa unidade. Só corrigindo, senhor deputado, pelo sentido, não é fechar a unidade, é tirar o agente. Você não pode tomar o microfone, você tem que passar pelo presidente. Isso não é o SEAD, é qualquer deputado, inclusive. Passa a palavra ao senhor Odilon, José Odilon Alencar Filho. O senhor tem a palavra. Subsecretária, nós queremos uma definição e que seja clara o seguinte, quando nos referimos a fechar a unidade, não é que a unidade vai encerrar suas atividades, é a saída do agente de segurança para que a unidade seja 100% entregue à gestão da IELO. São Benedito está sendo fechado para a reforma, que vai durar aproximadamente três meses. E já é fato, sabido, de que os agentes de segurança não retornam para lá, porque o São Benedito volta a funcionar assim, talvez como unidade provisória ou internação, mas é 100% IELO. São Jerônimo, a mesma coisa, Santa Clara, a mesma coisa, os agentes é quem vão ser retirados. Quando nos referimos a fechar a unidade, não é fechar as portas, é retirar o servidor de carreira, que lá está lotado, prestando serviço de agente de segurança para que o privado entre e faça o trabalho. E o pior, pegue aproximadamente 400 servidores de carreiras que existem pelo horizonte hoje e amotanhe um em cima do outro dentro de apenas uma unidade. Isso é um total desrespeito. Qual unidade? As unidades que estão sendo previstas para onde vão todos os agentes dessas demais unidades é a unidade provisória Dom Bosco, que é um caos, depois eu quero combinar o senhor visitar lá, porque ali é um caos absoluto, e a unidade Horto, que hoje é cogestão, mas que vai passar para a gestão direta para tentar receber todos esses agentes que serão transferidos. Ok. Gente, deixa eu só lembrar os senhores aqui. Deixa eu lembrar os senhores e as senhoras aqui. Gente, deixa eu falar, gente. Se você não deixar o presidente da comissão falar, como é que fica? Mas tem que esperar eu falar, guarda a indignação. lembra que nós temos uma manifestação às 13 horas? Alguém aqui está lembrando disso? Então, tem que ajudar também, vai dando uma olhadinha no relógio aí. Está bom, secretária? Dessas unidades aqui, agora com a intervenção, com o questionamento feito pelo o senhor José Odilon, o esclarecimento, os agentes de segurança e social educativos serão removidos dessa unidade? Elas passarão a ficar apenas com o Instituto Elo? Segunda pergunta, duas perguntas. Para onde vão esses agentes? Perfeito. Aqui fazendo um reparo, porque, de fato, a pergunta que havia sido feita era diferente. Com relação ao CEAD Lindeio Santa Helena, o encaminhamento é pelo fechamento das unidades, por uma inadequação estrutural. Com relação ao CEIP São Benedito, especificamente, neste modelo, neste momento, nós temos o direcionamento da troca de modalidade de gestão. O Horto, o Centro Socioeducativo Horto, hoje, é uma unidade gerida em parceria com o Instituto Elo, ela vai deixar de ser, ela vai se tornar uma unidade de administração direta e exclusiva do Estado e o Centro de Internação Provisória São Benedito, que até hoje é de gestão direta e exclusiva do Estado passará a ser gerida em parceria com o Instituto Elo. Agora, eu quero dizer uma coisa com relação à presença dos agentes nas unidades. Hoje, o que nós temos, deputado, e a gente pode remeter isso à Assembleia de maneira detalhada, numérica, inclusive, não há, enfim, a gente se disponibiliza a fazer isso. Hoje, o que nós temos por parte do governo do Estado é uma análise do funcionamento dos modelos de gestão híbrida, que é o que a gente denomina a unidade que tem atuação tanto dos monitores do Instituto quanto dos agentes socioeducativos, para que a gente possa, inclusive avaliando aquelas unidades que nós entendemos pela pertinência da gestão direta, pela manutenção da gestão direta, para que a gente possa avaliar os remanejamentos, o impacto que isso tem na vida dos servidores. Então, hoje, o Estado não tem, com exceção dessas duas unidades, que a gente, inclusive, já tem os instrumentos jurídicos publicados, à exceção dessas duas unidades, uma definição de retirada dos agentes. O que a subsecretaria vem, de uma maneira muito clara, colocando tanto aos gestores quanto aos servidores que nos acessam para tratar da temática, é que nós temos a visão de vários problemas existentes hoje nas unidades de gestão híbrida. E aqui eu quero ser muito honesta em dizer, falar que existem problemas nas unidades de gestão híbrida, deputado, não é dizer que eles não existem nas unidades de cogestão e não é dizer que eles não existem nas unidades de gestão direta. Uma das primeiras denúncias que o senhor traz aqui, reportada por uma servidora, na unidade de mãos claros, é de uma unidade de gestão direta, que tem presença de 100% de servidores do Estado. Mas aí não foi com relação à segurança. Ela trouxe aqui a questão do antispensa, que ela precisa usar um medicamento e parece que precisa usar uma espécie de uma cobertura e lá, como ela estava sobrepondo o uniforme, veio uma vedação, sem observar a recomendação médica. Não foi de segurança e não foi problema entre os agentes e monitores, não foi isso. Agora, o que nós queremos, secretária, é a clareza. A gente quer o empenho da secretaria no sentido de que, respeito o que está na lei, respeito o que está na lei, segurança não é monitor. O Instituto Elo não pode baixar uma publicação para a contratação de diretor de segurança, porque diretor de segurança não pode ser feita por Instituto Elo. Então, é isso que nós queremos, que o Estado respeite a lei. Secretária, eu vou repetir para a senhora, eu não tenho problema de fazer quantas audiências públicas for necessárias. Eu não tenho problema, eu sou pago para isso, eu estou aqui para isso, eu represento o segmento para isso. Quantas audiências públicas necessárias nós vamos fazer, mas eu não vou permitir que o Estado descumpra a lei. Então, é óbvio que eu respeito a independência do Executivo, que eu tenho que respeitar, e algumas questões internas o Executivo consegue saber qual é a melhor adequação, como a senhora está colocando aqui, o SEAD do Lindeia e o Santo Helena. Mas substituir um local onde cumpre medida de internação por monitor apenas, aí não dá. Não dá. Então, é o seguinte, nós vamos depois ao final dessa reunião, eu já pedi o doutor Flávio e a senhora já se disponibilizou antecipadamente, nós queremos que a senhora já fica aqui incumbida desse nosso pedido que esclareça para a Comissão de Segurança Pública quais as unidades no Estado. Nós estamos lá com a decisão de fechamento lá de Patos, que eu já recebi de apelo de toda a Câmara Municipal de Patos de Minas, não fecha porque isso aqui inviabiliza o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, lá em Patos de Minas. a gente tem recebido e aqui não é a primeira vez, não. Da outra vez, a Sejus queria fechar algumas unidades de recebido, unidades prisionais e aí veio a Polícia Civil e a Polícia Militar nessa comissão. Olha, deputado, se fechar, eu vou sair aqui do Pontal do Triângulo para Uberlândia, vou andar mais de 300 quilômetros. Então, o secretário veio aqui. E aí, a gente foi ver com calma de onde estava vindo a decisão. Não era do secretário, exatamente. Era da chefe de gabinete. E o pior, não é do ramo. O que mais me irrita na administração pública é quando não é do ramo. É igual eles queriam fazer aqui na Reforma Administrativa. Queria cortar o acesso da Polícia Civil total e restrito ao banco de dados, de veículos, de placa, de condutores. Não pode, como é que um delegado faz o inquérito? Eu quase que tive que gritar no ouvido da subsecretária, acho que é Camila, sei lá o nome dela, e dizer para ela, a senhora é polícia? Não, não sou não. Então, você não vai entender. Aí vai o secretário, o delegado de polícia que preside o inquérito, mandar um ofício ao nerdzinho lá da CEPLAG, ao burocrata da CEPLAG, assim, preciso saber que essa placa pertence a qual proprietário, se ela está clonada, qual é o condutor. Um delegado de polícia na retirada do Detran. Uma coisa é emplacamento, outra coisa é de polícia. Eu tive que quase que gritar no ouvido. Por quê? É porque não é do ramo, gente. O cara não é do ramo, aí fica palpitando demais, achando que lá do gabinete, do ar-condicionado, ele vai resolver os abacaxi que estão lá no meio, lá na ponta da linha. Primeira coisa, chiou a PM e a Polícia Civil. Se fechar, nós estamos fritos, nós vamos pegar aqui e recambiar preço para um lado e para o outro. Então, a nossa preocupação, secretário, é isso. Então, logo foi ver, quem estava conduzindo o processo abaixo-secretário era a tal da doutora Patrícia, chefe de gabinete, que não é polícia, que não é do ramo e que não tem conhecimento prático. Se estivesse lá, pelo menos, há uns 30 anos trabalhando dentro da segurança, falar, não é polícia, não está aqui há 30 anos, conhece tudo. Mas não é polícia. Então, secretário, me preocupa, me preocupa. Eu gostaria de receber não só dessas unidades, mas de todas as unidades do Estado, onde o Estado pretende fechar, onde o Estado pretende delegar apenas as OSCIPs, onde vai ser modelo híbrido e onde vai ser apenas os agentes do Estado educativo. porque aí eu quero ir até o secretário, não é secretário? Eu quero dar a minha contribuição aqui, como já dei em outras várias, quero dar a minha contribuição, porque esse modelo aqui não vai funcionar. O senhor não pode terceirizar o poder de polícia. E me assusta quando eu vejo esse poder de polícia terceirizar. Me assusta. Eu não estou acreditando que é a decisão do secretário. Eu não estou acreditando que isso é decisão do secretário. E eu vou até ele, eu não vou nem chamar audiência, porque eu vou até ele. Se necessário, nós faremos outro. Porque não pode segurança de unidade do Estado é agente público. Vai ser policial penal, vai ser sócio educativo, vai ser polícia civil, tem que ser do Estado. Então, me preocupa. Eu vou até o secretário, mas eu já estou pedindo o doutor Flávio, o consultor, ele está elaborando o requerimento. se a senhora puder adiantar melhor, porque ele vai vir de uma forma ou de outra, vai vir de uma forma ou de outra. Nem que eu tenha que travar o plenário todo, mas vem. Se puder evitar dor de cabeça polir de governo aqui, é bom, porque, se não, eu vou lá e travo o plenário. Porque é assim, tem hora que vocês acham que é fácil, tem uns requerimentos que empacam. Aí empacam, e aí você não está sabendo, vai lá no presidente, e aí o presidente segura isso aqui e tal, e está demorando, está demorando. Não vai botar não, não. Começa a obstrução. Rapidinho aprova o requerimento. Rapidinho aprova a convocação. Rapidinho vem o pedido de informação. Então, é bom que eu estou falando aqui, secretário, um português bem claro, até das minúcias internas, para a senhora saber como é que funciona. Porque, de vez em quando, vem um representante aqui do governo, não, está tudo beleza. Matei tudo no peito. matou, não. É lá no plenário que eu vou, não diz? É lá no plenário que eu vou empacar a vida do governo. Então, acha que está aqui resolvendo tudo e vai embora. Não, ó, matei tudo no peito. Matou nada. Não é que vai embora, aí eu vou lá no plenário. Pautou? Presidente, pautou o projeto do governo? Emenda. Pautou? Obstrução. Audiência pública. Convocação. É assim que funciona. É porque a gente fala, 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 não tem eco. Então, quando a gente fala, fala, não tem eco, a gente usa os instrumentos que foi colocado à disposição do Legislativo. Fiscalizar os atos do Poder Executivo com as ferramentas que nós dispomos. Omissão, requerimento, pedido de formação, convocação, obstrução sistemática do plenário nos projetos de interesse do governo. Ou, mas por que que não resolveu? Não, a gente fez uma audiência pública lá. Mas é esse negócio do sócio do cativo, é, o eco está lá no plenário. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Então, ah, não, eu embromei aqui na comissão. Embromou? Então, vamos ver se embromou. Aí nós vamos para o plenário. Foi o que eu fiz da última vez. E o projeto do governo estava na pauta, eu emendei e discuti. Depois de discutir 40 minutos, eles acharam que ia votar, a emenda estava lá. O presidente encerrou a discussão, recebe a emenda do deputado, volta para a comissão. Então, eu estou explicando isso, porque senão chega lá e fala assim, o Rogério Corrêa, está tudo resolvido. Olha, cuidado, que o deputado vai obstruir o plenário, vai provocar outras audiências, porque o que a gente está tratando lá não está chegando aqui. E a gente sabe, secretário, que há uma deficiência enorme deste governo na orientação política com a parte técnica. E não sou eu que estou falando, não. É gente do próprio governo que me fala isso. Estou calejado aqui, né, secretária? 25 anos de mandatos consecutivos. Então, tem hora que o governo, a parte política, quer uma coisa e a técnica fazendo outra completamente. Aí o eco bate aqui, aí trava aqui dentro. A senhora tem a palavra novamente. Espero que a senhora consiga mandar essas informações o mais breve possível. Perfeito. Deputado, eu preciso colocar para o senhor muito respeitosamente que o meu papel aqui é esclarecê-los, é responder às demandas que foram trazidas, por óbvio, dentro daquilo que já foi definido de fato pelo Estado. A gente vem aqui para fazer o esclarecimento, inclusive, muito claro, daquelas questões que estão sendo estudadas e definidas. Proativamente, me coloquei à disposição de formalizá-las, de mandá-las formalmente, detalhadas. Então, esse é o objetivo da representação da SEJUSP aqui hoje. Com relação à unidade de Patos de Minas, a que o senhor se refere, é um centro de internação provisória, nós ouvimos a polícia militar, a polícia civil que atuam ali na regional. de fato, nós acolhemos a posição de um impacto nas atividades, sobretudo, da polícia civil, de translado dos adolescentes que, porventura, tiverem a medida de internação provisória decretada lá, que era a única medida que aquele equipamento poderia atender. E a SEJUSP já disponibilizou, vai disponibilizar nesse processo, servidores da carreira de segurança socioeducativa para permanecerem em Patos de Minas fazendo esse translado e essas escoltas. Agora, a unidade de Patos de Minas, diferentemente do debate do modelo de gestão, de ser gestão híbrida ou de ser gestão direta ou de ser cogestão, era uma unidade de deputado que, por vários momentos do ano, atendeu a um único adolescente. Então, é uma questão de... Razoabilidade. Razoabilidade, exatamente. E aí eu entendo, tanto na perspectiva do impacto da vida dos servidores que nós estamos priorizando, deixá-los alocados no lugar em que eles já trabalham e já têm as suas vidas organizadas, quanto na perspectiva de poder colaborar com as outras forças de segurança no impacto que essa decisão administrativa tem, nós tomamos esse encaminhamento. Então, com relação, de fato, as unidades... A unidade de São Jerônimo é uma unidade que permanece aberta, é uma unidade de cogestão e de cogestão continuará sendo. E as unidades do interior, elas estão, de fato, as unidades de gestão híbrida, especificamente, à exceção da unidade de Unaí, que é uma unidade que tem atuação tanto da organização social quanto dos agentes e assim permanecerá. Até porque a unidade de Unaí é muito distante de tudo, ninguém vai remover uma pessoa para 300, 400 quilômetros da sua casa. Isso é um ponto pacífico. O modelo de gestão híbrida, hoje, no Estado de Minas Gerais, é um modelo que está em análise, porque é um consenso, inclusive, entre as próprias equipes de segurança, que há várias questões no ordenamento do trabalho que precisam ser dirimidos. E o edital, secretária, da Elo contratando diretor? O edital, eu preciso fazer um reparo com relação a esse edital. A gente tem a presença de equipes de segurança do Estado no Centro Socioeducativo de Uberaba. Nós temos uma diretora de segurança lá, que é a Benedita, não é isso? Que permanece lá, nomeada, exercendo as funções como uma escolha do Estado. Esse foi um edital. Nós, inclusive, vamos responsabilizar a OES pela publicação, porque foi uma publicação equivocada em duas vias. Primeiro, porque ela usou uma nomenclatura que não cabe a ela, porque eu acabei de dizer que há um diretor de segurança do Estado, uma diretora atuando naquela unidade. Ela estava falando de uma coordenação e de uma supervisão da equipe de monitores da unidade de Uberaba, mas, ainda assim, tanto pelo lançamento do edital sem a nossa autorização, quanto pela incorreção no texto do edital, nós já determinamos o cancelamento dele. O José Odon, o Zé Lenká, está falando que tem mais três editais aqui na região metropolitana com esse mesmo teor. Duelo? Duelo. Nós determinamos o cancelamento de todos. O Zé Lenká já determinou o cancelamento de todos. É o que a secretária falou. Tem mais alguma coisa que a senhora queira apontuar? Não. Tudo ok? Gente, vamos lá, espera aí. Terão requerimentos de pedido de informações que nós vamos encaminhar para o secretário e a secretária. Então, os requerimentos, nós vamos pedir todas as informações. Acho que a secretária, ela já conseguiu ter uma panorâmica do ponto nevral. Ela teve uma panorâmica do ponto nevral do que essa audiência pública tem representado. Monitor. Não pode dar busca, não pode dar revista, não pode revistar armário, não pode revistar alojamento, não pode usar algema, não pode fazer contenção. É só deixar as atribuições dos agentes. Unidades onde tem menor infrator, ninguém aqui é contra o modelo híbrido, desde que segurança seja tratada por agente público. Seja ele contratado ou efetivo. Porque o contratado também responde, se criminalmente, com a mesma responsabilidade do efetivo. Porque está exercendo o cargo público. Eu só queria, secretária, fazer aqui, enquanto a gente está falando aqui, a minha assessora, a doutora Laura, trouxe aqui um termo em relação ao senhor Wilson Alves Pereira Júnior, superintendente, um termo de audiência do Poder Judiciário. Lá ele não foi absolvido na transação penal, não. houve, no caso, um acordo de prestação pecuniária. Inclusive, pagou R$ 300 para uma associação no caso de ameaça a um servidor. O senhor, o que eu estou dizendo, eu estou aqui com um dispositivo do termo de audiência. O termo de audiência é 23 de 1 de 2019 às 14h20. está aqui a vítima Douglas Venício Antunes Nonemarcher, é o agente público. Então, a preocupação que eu tenho, eu jamais queria tratar desse assunto aqui, mas, como ele é superintendente, ele gerencia recursos humanos. Então, se ele chegou a fazer uma prestação pecuniária, um acordo de uma ameaça, não é muito razoável que a administração pública o deixe em um determinado cargo onde ele gerencia recursos humanos. Não é razoável. Eu não estou falando que eu não possa, mas não é razoável para quem aceitou uma transação penal por ameaçar um outro agente. A gente que exerce o cargo superior, a gente não ameaça. a gente faz a comunicação disciplinar, a gente faz relatórios, a gente pede providências, solicita as providências. Eu não posso chegar a ameaçar, meu assessor. Ou eu demito, ou eu chamo ele, sento, fecho a porta do gabinete e falo, olha, sua conduta não está assim, 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 assim. E olha que o gabinete é recrutamento amplo. Eu posso admitir e demitir pelo livre-arbítrio da minha vontade. Não é o caso aqui. Nós estamos tratando ou é contrato, que não cabe a ele romper o contrato, tem que ser acima dele, ou o servidor efetivo, que é concursado. Então, nós temos aí regras colocadas. Nós temos leis que elas devem ser respeitadas. O defesa do contraditório, tudo aquilo que a senhora sabe. Então, é só para deixar isso aqui, esse ponto mais claro, porque pareceu que havia, pode ter sido absorvido internamente no ato administrativo, mas no alto penal houve uma transação penal. Eu queria fazer um apelo aqui a vocês o seguinte. Tem uma série de requerimentos que eu preciso orientar a consultoria. Os principais pontos que a secretária anotou, certamente, alguns ela vai levar ao próprio secretário Rogério Greco, não é isso, secretária? E vai discutir com ele e a que tem que estar acima dela, que pode tomar determinadas situações, determinadas decisões. Nós vamos fazer uma série de requerimentos, esses requerimentos eu faço sempre depois com a consultoria, porque ela requer uma série de compreensões e falas que aqui houveram, para que a gente saiba buscar a informação que a gente necessite. A única coisa que eu quero deixar aqui consignar, secretário, até porque a nossa mobilização da manifestação por melhores salários vai acontecer a partir das 13 horas, e eu até brinquei aqui com o Alencar, que falou, Alencar, parece que não, mas deputado também almoça também, viu? Ficar achando no almoço, não é almoço, feijão com arroz, carne, ovo, do mesmo jeitinho. Então, mas a gente, acho que todos os senhores e as senhoras aqui tiveram a noção exata dos pontos principais que nós abordamos aqui, que é realmente o que vem trazendo um incômodo na carreira. Eu não gostaria de fazer essa audiência, secretário. É assim, é muito triste você ter que lembrar o gestor de que algo está tão ruim lá que é uma desobediência clara à lei das atribuições e não é muito, isso não é muito, eu diria, não precisa ser muito competente para fazer uma releitura, para fazer uma releitura da Lei 15.302 e do Decreto 44.371. faça isso e coloque em prática nas unidades, pronto, acabou, gente. Eu fico pensando, porque, para mim, secretária, eu vou falar aqui um português claro para a senhora, se eu tiver equivocado, os senhores até, e as senhoras aqui, me ajudem, porque quem está lá dentro do sistema são vocês, tem coisas que vocês sentem mais na pele. para mim, só é uma explicação enquanto parlamentar, enquanto exercendo essa atividade aqui há anos. Redução de custo. Você quer trocar um agente de segurança pelo monitor. Qual é o salário de um monitor, secretária? Monitor, que é contratado pelo ELO. A média de um salário de um monitor é cerca de 2.600 reais. Metade do valor. Eu sempre tive isso na minha mente. Para mim, é uma tentativa do Estado de redução de custo. Só que tem coisa, gente, que não dá para você mexer. O Estado veio, o governo Zema, lá no início de 2019, secretária, e demitiu todos os vigilantes das escolas. e a gente viu. Ele acabou de chegar, ele está entendendo que o governo passado fez um monte de bobagem, como de fato fez, o desgoverno do PT, fez um monte de merda no Estado, e aí ele tinha que estancar. Depois nós viemos, depois a gente assistiu o que aconteceu no ano das escolas e a necessidade de ter uma segurança melhor, seja ela armada, vídeo monitoramento, agora recentemente. com os ataques das escolas. Mas eu entendo que o governo estava tomando lesão. Eu fui contra, bateu aqui na Comissão de Segurança Pública, demitiu todo mundo, foi cortar gasto. Mas não tem jeito de cortar gasto com uma atividade que é essencialmente do Estado. O passivo trabalhista é maior. Eu sei. E lá tem uma diferença, lá eles não precisam subir em casa de som para pedir o direito. lá o juiz senta do Justiça do Trabalho e fala, paga. Mas não paga não? Paga. E vai pagar. E paga. Porque senão manda o gestor responder, obriga o gestor a pagar. Lá não tem essa conversa no Justiça do Trabalho. Diferentemente do nosso caso, que a gente tem que ir por causa de som. Tem que fazer passeata, tem que fazer manifestação, tem que fazer estrito à legalidade. É muito diferente. Então, secretária, é um apelo que eu quero fazer para a senhora e quero fazer, sim, de forma muito serena, muito tranquila. Nos ajude a não permitir, secretária, o avanço desse ímpeto da subsecretaria de querer colocar para a menor cumprir medida de internação sem a segurança do agente. Porque a segurança do agente é extremamente necessária. Outro ponto, secretária, que foi colocado aqui pelo agente sócio-educativo Rubens Júnior, não há como fazer contenção sem instrumentos legais. Eu sou autor da lei, secretária, a 18.015 de 2010, que tratou dos equipamentos de proteção individual, arma, algema, no caso do bombeiro específico, colete, munição. E agora já estou para propor nova lei para alterar e incluir os agentes de segurança sócio-educativo. Por quê? Porque você não entra de mão banana para conter os caras que estão com a barra de ferro na mão. não precisa ser muito inteligente para entender. Se o cara está com um pedaço de pau, o Marmã 16, 17 anos, o cara é latrocida. Bom, eu já fui logo já pegando aqui para, se eu falo em cima, falava que era embaixo. Eu já pego o Marmã 16, 17 anos, que tem uma complexão física avantajada, como a gente vê muitos e como eu vi lá agora, o cara com um pedaço de pau. Aí chega um agente, uma mulher, um agente de segurança. Vai fazer a condição de que jeito? Não, ele vai olhar para os meus lindos olhos, não é? Oh, você é bonita demais, eu vou atender a senhora. Não vai. Há pouco tempo atrás, secretária, por falta de efetivo em uma delegacia aqui, nossa, perto, não sei se foi em Betim ou contagem aqui, mas foi aqui, o preço tomou a arma de um escrivão de polícia e passaram uma perda na delegacia. Então, contagem? Delegacia de contagem. Então, não brinquem, porque eles não são anjos. Pode ser anjo lá na cabeça do Márcio, Rogério, não é? Pode ser anjo para ele, pode ser anjo para... Quem é, Afrânio? O juiz. O doutor Afrânio lá, pode ser, mas não é. não é, não é, não são anjos, são infratores da lei, que por uma convenção, lá em 1990, ainda o pessoal estava ainda envaidecido com a constituinte de 88, ainda vinha aquela vibe da esquerda, aquela vibe que... É, aquela vibe da esquerda de que era tudo anjo, aí veio logo em 1990, ainda estava quente, aprovou algo que era para que eles copiaram de fora, que foi a 8.079,90, e achou que era lindo, mas não é. Então, secretário, o apelo que eu faço aqui à senhora, e aqui o apelo que eu faço aos agentes sócio-educativos e aos sindicatos que continuem vigilantes. Recebeu a denúncia, eu quero fazer um pedido para vocês, mande para o e-mail do deputado Sargento Rodrigues no gabinete de Bruce, não faça que tem meia boca, não, tá, gente? Faça meia boca, não, senta na frente do computador, não corre para fazer, não, escreve com calma, entendeu? Deputado, denúncia sócio-educativo, põe lá assim, denúncia sócio-educativo no campo lá do assunto, denúncia sócio-educativo, senta, traz informações, traz nomes, traz o lugar, traz o horário, traz os fatos, faz uma coisa bonita, vocês estão acostumados a redigir o Redes, faz isso em caminha para o nosso gabinete, porque a nossa vigilância vai depender de vocês, certo? Isso aqui que eu faço, em termos de audiência pública, fazer essa interlocução, isso para mim é prazeroso, mas se a gente pode orientar vocês a fazer do trem bacana, bem feito, faz igual o menino fez lá, mandou as fotos, mandou o Redes, está aqui o Redes, está aqui o Redes, inclusive, doutor Flávio, isso aqui é uma das denúncias que nós vamos encaminhar para o MP, para a corregidoria e para o MP, essa aqui, do monitor, dando busca no alojamento, apreendendo maconha, e o pior, você vai olhar o Redes, ela é testemunha, peraí, lá dentro ela é monitor, aquilo é testemunha? Gente, eu já fiz milhares de Redes na minha vida, o trem que eu fiz na minha vida foi Redes, que na época nem Redes chamava, ela é B.O. Então, eu queria fazer esse apelo aos senhores e às senhoras, a audiência pública, ela está cumprindo bem o objetivo dela, está cumprindo bem, e eu espero que a secretária, a senhora Gisele, leve os nossos apelos e a ponte, secretário, realmente, há uma insatisfação geral dos agentes sócio-educativos e pontue. Fechamento, a questão do modelo híbrido, ninguém lá posicionou contra, desde que cada macaco fique no seu galho, cada um no seu quadrado, cumprir a lei, e a lei que prevê as competências deve ser mantidas, entendeu, gente? Então, é isso que a gente precisa. Vou fazer o pedido de novo. Deputado, por e-mail, por e-mail, deputado, aqui no centro sociocativo da cidade X, está acontecendo isso, isso, isso e isso. A direção fez isso, isso e isso. A senhora sabe da denúncia que eu fiz lá, secretário? A senhora, o secretário me disse se ela estava tomando providência, destino lá o equipamento público, o kit, acho que era para o São Jerônimo, São Jerônimo. Aí vai um cidadão lá, aí depois vou olhar, e aqui eu vou falar rasgado, secretário, vou olhar o perfil do cidadão lá, nossa, faz o L há muito tempo, mas muito tempo. Aí o cidadão vai lá e pega o equipamento público que nós mandamos de emenda parlamentar, eu não mandei para o setor privado, eu mandei para o público. Se eu quisesse mandar para o setor privado, eu escolhi uma ONG e mandava, um serviço social, como já fiz vários, mas nós destinamos a emenda pela primeira vez, secretário, talvez a senhora não saiba disso, foi a primeira vez que o centro sociocativo recebeu a emenda parlamentar para comprar lá o kit, TV, geladeira, fogão e micro-ondas. O cidadão chega na ponta, não, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. A senhora sabe do que eu estou falando. E a senhora foi acionada pelo secretário, porque ele me disse. Então, não dá, gente, não dá. Quando eu entrei no perfil de cidadão, eu vi, está explicado, por quê? Está explicado. E resistiu ele para cumprir a ordem. Resistiu para cumprir a ordem que foi dada em cima. Os equipamentos não foram para o Instituto Elo, os equipamentos foram para os agentes sócio-educativos. Ah, deputado, mas aqui nós conseguimos conciliar, está tudo bem? Beleza, sem problema. Conselhou? Não tem problema, não. O espaço aqui está servindo para nós, não tem problema. Mas não é fazer igual o cidadão fez na marra. Então, queria agradecer a presença dos senhores e das senhoras. Vou repetir novamente. se tiver a denúncia, e-mail, deputado, por telefone, não, e-mail, gente, porque e-mail você deixa registrado, fica fácil para mim, fica fácil para eu trabalhar em cima das denúncias. E-mail do gabinete, é só entrar a LMG, deputado, sargento Rodrigo, está lá. Você vai encontrar o deputado, inclusive, mais bonita da Assembleia. Pode ir lá que você vai ver. Lá no meu site, está bom? Combinado? Secretário, quero agradecer a senhora a presença. A presença da senhora é muito importante. Às vezes, a gente vê uma fala mais áspera de alguém aqui, e às vezes até minha, mas é porque a gente quer que o Estado faça o melhor possível. Eu quero que o centro de saúde educativa funcione da melhor maneira. E a contribuição que a gente dá, muitas vezes, é fazendo isso. Se tem uma coisa, secretário, que deputado consegue fazer muito bem, é ouvir pessoas. E, muitas vezes, quando os secretários, os gestores públicos ficam muito tempo enclausurados dentro de gabinete, sem esse contato direto, costuma precisar corrigir rumos. E é isso que a audiência pública tem na sua essência. As pessoas vêm aqui, a gente faz a interlocução, e a gente consegue colocar os problemas, e o executivo fala, realmente tem um ruído aqui. tem algo que precisa ser corrigido. É isso que eu quero, que a senhora saia daqui com isso. Não sou inimigo da secretaria, da SUAS, do secretário, relacionamento meu com o secretário é excelente. Certo? Muito bom. Mas a gente quer que a senhora saia daqui com essa missão, corrigir os erros que estão aqui, porque o ruído está aí, não sou eu, eu só apenas estou verbalizando aqui o que chega. E olha que eu não falei todas, viu? Não falei todas, não. Não deu conta, porque aqui, o que não faltou aqui foi documento com denúncia. Então, espero que a senhora possa nos ajudar. A senhora tem a palavra, se a senhora quiser. eu gostaria apenas, deputado, de agradecer pela oportunidade e de mais uma vez colocar a subsecretaria e o Estado de Minas Gerais à disposição para os esclarecimentos e aberto para o debate também para qualificar a política de segurança, a política sócio-educativa, especificamente a segurança sócio-educativa. Muito obrigada. agradecemos a presença da secretária Gisele da Silva Cirilo, subsecretária de atendimento sócio-educativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Agradecemos a presença do senhor José de Alencar Filho, do Rubens Júnior Azevedo, do senhor Wilson Alves Pereira Júnior, de todos os agentes sócio-educativos que aqui se encontram, as agentes e os agentes. A Comissão de Segurança Pública sempre os receberá muito bem, com toda a atenção, e os requerimentos serão aportados, e já estou chamando uma reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Amanhã, às 10 horas, para apreciar os requerimentos da audiência pública de hoje. Então, depois que os requerimentos estiverem prontos, caso vocês desejam saber o conteúdo dos requerimentos, serão disponibilizados, mas todas as informações pedidas aqui constarão também como objeto do requerimento. E peço ao doutor Flávio que também realize, que elabore um requerimento para que a Comissão faça uma visita ao secretário de Justiça e Segurança Pública, requerimento de visita técnica da Comissão ao secretário, para que a gente trate não informalmente o assunto, mas de forma oficial, a Comissão de Segurança Pública tratando com o secretário os problemas daqui. Ok? Vamos lá. A tendência? Deixe comigo. discordo, eu não costumo interagir assim, não, mas eu discordo da sua fala que só teve areia. as perguntas foram feitas de forma muito séria. Não, não, pois é, não. Mas a secretária, ela talvez não respondeu o todo, mas aquilo que não respondeu, responderá através de requerimento. E aquilo que ainda ficou faltando, nós trataremos com o secretário. eu vou repetir para vocês de novo, talvez vocês não saibam, ou talvez ainda não me conheçam o bastante, eu não largo assunto da Comissão pelas metades, não fica no meio do caminho, não. A gente vai até as últimas decisões que precisam ser tomadas, porque eu levo isso aqui muito a sério, muito, porque eu respeito demais procuração que foi dada nas urnas. Voto é procuração, e eu respeito muito. Então, os senhores e as senhoras tenham a tranquilidade que todos os ações pontuados aqui serão objetos de requerimentos e objetos de tratativa consagratável. Ok? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, determina a lavatura da ata e chama a reunião extraordinária amanhã às 10 horas para a votação de requerimentos. Muito obrigado a todos. Obrigado.